Salve, salve galera do Mercado Pet, estamos de volta com o primeiro podcast pet do Brasil. E aqui só passa a fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, pessoas com a vida muito mais interessante que a minha e que a tua, né Ricadinho? Jorjão, hoje vai ser mais um programa especial aí com certeza, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com você, com a nossa audiência e com nossos amigos aí que vão contribuir muito trazendo o tema de gestão, de processo, de organização de empresa. Com certeza, ainda não, ainda não falamos disso com essa profundidade, com certeza vai ser muito legal, fica aí, acompanha tudo que tem muita história, muita bagagem, muita coisa legal pra aprender. E legal você que tem sete lojas aí, você vai praticamente usar muito isso, né Ricadinho? Cara, eu com sete, o cara que tá com uma querendo ir pra segunda, o cara de indústria que precisa organizar o negócio pra crescer e é essa experiência que eu acho que eles vão realmente trazer pra nós hoje e pra todo mundo que assistiu aí. E deixa eu falar uma coisa, eu tô recebendo bastante elogio teu, hein cara? Pô, gratidão, cara. Pô, a galera gostando, eu falo, meu Ricadinho tá mandando muito, tá dando muito bem, tá apresentando, tá fazendo aquelas perguntas que você não consegue fazer, Jorge, da parte técnica. Então, obrigado pela tua presença aí, cara. Tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Agregou muito no podcast, viu? Eu gosto muito de estar aqui, né, e tem um papel por trás de contribuir com o mercado. Acho que a ideia é trazer luz pra alguns temas, né, algumas coisas que eu tenho dúvida, mas que pode ser dúvida das outras pessoas lá do outro lado, pra gente discutir, refletir, né, e contribuir com esse mercado pet principalmente, mas não só com ele, né. Com outros também que a gente sabe que o programa acaba permeando aí por outros segmentos. Show de bola, vamos deixar eles se apresentarem, uma ótima tarde pra vocês. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, começar com o Guto aqui, vamos lá, Guto. Fala aí, bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, tá sendo bem legal aqui com vocês, sensacional, venho acompanhando vocês há um tempo já, então, muito legal. Bom, meu nome é Augusto, tá, apelido Guto aqui, fiquem à vontade, claro. Eu sou gerente comercial de uma multinacional chinesa, na verdade, trabalhei aqui na empresa do Léo, que vocês vão conhecer há pouco tempo aí agora, mas, enfim, eu trabalho bastante nessa questão de gestão comercial e espero poder, o máximo possível, contribuir vocês aí com informações. Claro, tanto gestão quanto nessa parte que eu sou bastante... Bom, mas você não falou o principal. O quê? Você não falou que é esposo da Lígia, cara. Ah, tá bem, tá bom, maravilha. Isso aí, desculpa, pelo amor de Deus. Ô, Lígia, aí, tá vendo? Volta, dá pra voltar? Vai apanhar em casa, rapaz. Isso, isso, eu sou, não, pelo amor de Deus, não. Marido da mulher mais maravilhosa do negócio, pelo amor de Deus. Não, é isso aí, isso aí, isso aí. Obrigado, Léo. Vamos lá, Léo. Obrigado por ter vindo, cara. É isso, eu que agradeço vocês. Sei que tua vida é corrida aí. É esposa, filhos, mas arrumou um tempo aí, né? Mulherada, né? Filharada. Filharada, né? O que você tem? Dois. Arrumando confusão. São dois? Dois e um cachorro. Não, não, mulherada que eu achei que fosse... Filha menina. Filha menina. Não, eu tenho dois meninos. Ah, dois meninos que você tem? Caramba, gente. O Davi e um cachorro. Família grande, cara. Família grande, graças a Deus. Olha, já compreendendo a mulherada, tá falando, não, eu achei que fosse nosso filha menina. Não, não brinca com isso, cara. Léo é, porra, rapaz e pessoa, cara. Com certeza. Pensa no cara tranquilo, né? Com certeza, até muito, muito. Tranquilo. Cara do surf, né? Outra coisa, outro nível. Conheceu o Picuruta lá na... Conheci o Picuruta, o Rico de Souza. Conheceu a galera, né? Os caras são ídolos, né, cara? E, assim, mais do que o... Do que... Do esporte e tal, né? O contato que eu tive com eles, assim... Porque, às vezes, a gente espera uma coisa de umas pessoas, né, cara? Você... Você se surpreende. Pessoalmente, você se surpreende negativamente. Eles, eu me surpreendi pra melhor, cara. Os caras são sensacionais. Ô, Jorge. Se apresenta pra galera aí, olhando aquela câmera lá. Tá, aquela ali, né? É isso aí. Tá bom. Bom, obrigado, tá? Pelo convite. Você, que valeu aí. O Guto, obrigado por ter vindo junto. Eu sou o Leonardo, né? Sou responsável lá pela... Pela parte industrial, pela fábrica, produção, construção dos processos de gestão dentro da NFPET. Então, tô lá... Tem pouco tempo. Tem quatro anos. Desde... Vai fazer quatro anos, né? Desde 2019. Final de 2019. Venho da indústria. Minha vida toda foi fábrica, né? Então, minha formação toda é fábrica também. É... E aí... Venho da indústria... Trabalhei na indústria de injeção de plástico. Indústria de alimento. Que... Cara, é uma referência em criação de processos, né? Que é auditoria pra todo lado. Protocolos e padrões. Lá eu aprendi demais. E aí tem quatro anos aí que a gente tá lá na NF, uma empresa familiar, né? Então, o fundador é o meu pai, o Natalino e o Neuzir, que é meu tio. E eu fui lá. Estamos lá. Criando algumas melhorias de uma empresa de pequeno pra médio porte. Pra tentar cada vez mais garantir excelência em tudo que a gente faz, né? Legal. Até, né, Léo, eu conheci lá atrás a NF, eu acho que sendo um dos primeiros clientes ali de Guarulhos, né? Onde o Neuzir lá na... Começou a ir pra rua. A minha mãe que comprava na época. E esses dias eu até... O Neuzir me corrigiu que eu falei aqui que ele tinha começado com portões, mas começou com comedouros. O Neuzir acompanha, viu, cara? Ele me acompanhou, me deu um puxão de orelha. Eu falei, ó, meu... O comedouro era de inox e era de alumínio. Ele me ligou no dia seguinte, ó, Jorge, não é de inox, é de alumínio. Falei, tá bom, Neuzir. Fica tranquilo. Ele acompanha mesmo. E aí, cara, assim, eu lembro daqueles momentos, né? E vi, acompanhei toda a trajetória de desenvolvimento de produto, de crescimento mesmo da NF. É muito legal, né? Eu acho que eu faço questão de dar meu depoimento aqui como um parceiro, como um cliente, parabenizar vocês, a família, a empresa NF pelo desenvolvimento, pela seriedade de vocês, né? Eu acho que é legal a gente trazer vocês hoje, que serve realmente como exemplo dentro do mercado pet de uma empresa que tá dando certo e que, se Deus quiser, vai... Consolidou o nome, né? Vai continuar por muitos e muitos anos aí e sabendo, né, que é desafiador. Acho que esse é o lance do nosso podcast aqui hoje. É dizer que dá pra crescer, mas dá trabalho. Dá. É desafiador, numa empresa familiar tem o relacionamento ali, pra ser trabalhado. Você já tem bonificação, né? Você já tem bonificação. O time comercial aqui tá começando a... Não, você tá falando... Tô vendo sinceridade. Não, o Ricardinho... Não, eu não ia ficar aqui... A gente sempre fala muito bem, né? Se eu não tivesse admiração verdadeira aí. Obrigado. O Ricardinho falou uma coisa uma vez no podcast aqui, que é verdade. Ele falou assim, cara... Não, todas que eu falei são verdade. Não, não, desculpa, perdão. Não. Brincadeira, brincadeira. Ele falou assim, a NF Pet, ele falou assim, o Neuzir, eu gosto dele porque ele é um cara que ele não vai lá e baixa o preço dele por nada. Ele mantém a qualidade, meu preço é esse, meu padrão é esse, a minha qualidade é essa. E é por isso que vocês são líderes hoje de vendas, por exemplo, numa Cobase. Na maior rede do Brasil. Na maior rede do Brasil é uma Cobase. Líder de venda em portão, né? Líder de venda em comedoros. Isso, vocês conseguem manter, né? O produto ali, a qualidade do produto, a credibilidade, o nome de vocês, não se prostituindo, desculpa a palavra, no mercado. É, certo. É, obrigado, tá, Ricardinho. Valeu. E assim, isso é uma coisa que a gente, na verdade, não é por acaso, sabe? Não, não é por acaso. Essa impressão, ela sai de dentro da NF, mas assim, isso vai muito de acordo com a cultura que a gente tem como pessoa. E, na verdade, também, a gente fez um trabalho, cara, lá, deixa eu já entrar aqui, já no, que faz parte dessa estruturação toda aí, né? De entender quem nós somos. Então, uma coisa importante aí pra galera, é fazer um trabalho de branding. Ponto fundamental, entender quem nós somos, isso aí é extraordinário, cara. Porque, assim, a gente iniciou lá, não vou aqui entrar naquela história como começou, porque isso tem outro podcast, assiste lá do Natalino, do Neuzinho, que tem a história toda lá. Tem da Lígia também. Da Lígia, depois com o Guilherme, é. Mas esse trabalho de branding aí, cara, foi fundamental, na verdade, pra gente conseguir entender quem nós somos. E a marca, organicamente, ela teve uma cara. Então, a partir disso, a gente definiu os nossos valores, né? E aí foi tirado do subjetivo e a gente conseguiu colocar um texto em palavras, você vai lá no site quem nós somos e tal, você consegue entender. E, assim, agora a busca é a gente, cada vez mais em nossos processos, no nosso dia a dia, a gente atuar dentro daquilo que a gente tem como valor, que foi retirado, na verdade, já do que a gente era. Então, assim, quando você fala, pô, o Neuzir lá, ele não vai baixar o preço e tal, não sei o que, é por qualquer coisa. Isso tem um embasamento, sabe, Jorge e Ricardo? A gente lutou bastante pra ter o custo, por exemplo, na mão, né? Não faz loucura. Não, e também foi um processo, né? Porque você pega, acho que é importante, né, cara, uma empresa que vem do nada, né? Pequenininha, dois funcionários e tal, e você tem que sair no mercado aí pra vender. Pô, é pra você formular um preço bacana, é, quem já fez isso, cara, você tem que medir o tempo que uma pessoa demora pra colocar ponteira no seu comedor. O tempo que uma pessoa demora pra jogar a tinta na cabine de produção. O tempo que o repuxador demora pra repuxar a bacia, o tempo que o cara leva pra colocar uma etiqueta. Isso pra ratear o salário do cara dentro daquela peça, em função do tempo, pra você diluir o custo do aluguel, da energia, que é indireto, enfim. É um trabalho grande, cara. Você tem que ter o valor da minutagem ali, cara, dos segundos, né? Além da matéria-prima direta, né? Que aí é mais fácil, ah, vai tanto de ferro, você pesa lá, converte o quilo no valor. Você tem o indireto que tem que ser medido, e aí, cara, é braçal. É pegar no chão da fábrica, no pé da máquina. Ah, isso aqui demora tanto tempo, isso aqui demora tanto, pra depois você fazer o rateio em função do salário da pessoa, quanto desenvolve daquilo. Então, assim, resumindo, é um trabalho gigantesco pra depois falar assim, pô, a minha margem aqui tá de X, se eu baixar, porque eu tenho um produto que, hoje, ele não é um produto descartável, assim. Que gira rápido, né? Ele é um produto de alta qualidade, dentro do... Durabilidade. Durabilidade. Os processos são feitos assim, pra ele ser assim, né? Tanto é que o que a gente quer é ergonomia, segurança, e pra ser seguro você precisa ter qualidade. Qualidade. Né? Dentro da limitação do que é um comedor, do que é um portão, obviamente. Então, não tem como você, de repente, tomar determinadas atitudes por pressão de mercado, que vem, né? Você, Ricardo, deve sofrer lá também. Todo mundo, né? No Guto também. Nossa, imagina com importação aí. Então, se você tá numa decisão errada, se você não tem a sua empresa na sua mão, o seu custo, por exemplo, bem definido, você pode entrar numas barcas muito furadas aí. Então, é esse que a gente busca, é ter tudo na mão, pra gente ser franco com quem a gente tá atendendo. Se chegar lá, o Neuzio chegar lá pro Ricardo falar, Ricardo, se eu te der mais desconto aqui, não vale a pena eu produzir. Eu vou tá pagando pra... E aí, a gente quebra, cara. Entende? Você vai trabalhar pra perder, né? E a empresa precisa ganhar, senão você não paga conta, você não paga salário. Então, a gente tá cada vez mais conseguindo dar uma evoluída também na parte de custo, de formulação de preço, pra trabalhar com o melhor custo-benefício pra galera. Legal. O Guto, até ia te perguntar aqui, ele tá falando sobre isso e você trabalha com importação, com produtos lá da China e tal. Sim, químicos no caso. Cara, tem diferença lá da China pro Brasil em relação a essa organização? Você acha que os caras já tão mais na frente, por exemplo, em controle, um software de gestão, tem mais? Então, até vou pontuar duas coisas que o Leo falou aqui que são bastante importantes, que as pessoas geralmente não dão muito valor. É muito louco isso. Por exemplo, essa questão do autoconhecimento, tá? Então, os três principais que toda empresa procura, missão, visão e o objetivo. O objetivo. Então, essas três coisas parecem banais, né? Ou você entra num site e o cara fala, ó, o cara escreveu qualquer coisa ali. Não, ali fala muito do que você vai se atrelar. Tem muitas empresas que hoje têm escrito isso na parede gigante pra toda vez que o cara entra na empresa, ele lê e ele saber quem ele é e onde ele trabalha. Isso se chama carta de valores, né? Então, assim, isso se transmite muito no valor final do produto. E aí entra uma questão também de análise de mercado. Então, porque, assim, às vezes você tem tudo isso e você também se infla demais e tá fora do mercado. Então, você faz um estudo pra falar, peraí, mas eu posso realmente fazer isso? A NF, eu trabalhei num comercial lá antes de ir pra China, né? Eu vou falar um pouco de China, vou responder essa pergunta também, mas só se atrelando aí ao que o Leo falou. A NF, quando eu fui pra rua com os produtos, eu trabalhei um ano e meio no comercial. E ajudei bastante o Neuzir. Na verdade, acho que nesse período, no começo, era o Neuzir somente e depois entrou eu ali e mais alguns outros representantes, mas muito poucos. Eu bati em vários pet shops, cara, grande São Paulo, enfim, fora. E era sobre isso, era sobre, não, mas o preço tá muito mais alto, não quero. Mas peraí, qual que é o produto que você tá se baseando? Pegava os dois e falava assim, olha o peso. Olha, enfim, aí entra uns detalhes aqui, olha o acabamento, olha tudo isso, tudo e tal. E isso era tudo fazer a parte do pitch, né? Que a gente fala pra justamente fazer o teu convencimento, pitch de venda pra ter ali, enfim, pra você conseguir angariar o cliente. Então quando você fala de China, pegando tudo isso, pensa só que é uma das, se não for o maior, só perde ali, vive na briga com a Índia, né? Quanto a questão populacional. Pô, cara, você pega ali, o nível de competitividade desses caras é insano. Insano, é isso que eu falo? Insano. Então, o argumento que você tem que trazer, o nível de competitividade, o valor que você tem que agregar, aquilo que teoricamente tá todo mundo fazendo, com certeza na China tem alguém fazendo aquilo que você tá fazendo. Se você é chinês e tá vendendo alguma coisa, ah, alguém com certeza tem fazendo. Então você tem que tá sempre atento ao seu concorrente, então tá sempre ligado nisso, e também trazer valor pra aquilo que você tá fazendo. A empresa que eu trabalho é uma distribuidora internacional, são 13 filiais aí espalhadas pelo mundo, e você tem essa questão de estrutura. Então, valor. Então você não vende produto, você vende serviço, você vende solução. Então, às vezes, até mesmo lojistas, fábricas com produtos já bem definidos, porque eu sou distribuidor, eu trabalho com o produto do outro. Então, obviamente eu não sou uma empresa de produto, mas eu preciso agregar valor e serviço. Então quando entra serviço, pronto, abriu aquele leque, e aí, enfim, o legal de você ser fabricante, você tem o produto e a questão serviço também, pra você fazer essa comparação. Então, quando você vai pra China, é sempre esse mínimo detalhe, é tudo no... É a forma dele conseguir se diferenciar, tá no detalhe, né? Exatamente, exatamente. Então o nível de competitividade, de leitura, ele precisa ser muito aguçado. Os caras têm metodologias, assim, muito loucas, né? Eu aprendi muito, venho aprendendo ainda com os chineses. É uma troca, né? Eles são muito ágeis em termos até, vamos falar aqui, matemáticos. Flexíveis também, né? É. A questão cultural, né, asiática, ela é engessida, tá? Em termos comparados a nós, pelo amor de Deus. Se o chinês beber, sei lá, tiver alegrinho lá, ele vai chegar próximo do que a gente sobra aqui, né? Em termos de, pô, de desenvoltura e tal. Porém, assim, eles são muito, muito práticos, muito direto e tem essa questão de definição sobre o meu valor. Então eles, cara, não possumam ser tão flexíveis, assim, quanto falam, esse aqui é meu produto, é assim, assim, gostou, gostou. Quer, quer, não quer, meu amigo. Exatamente, por quê? Porque aí, sim, aí entra estrutura, entra valor, entra segurança, entra uma série de outras coisas, mas é serviço. Mas isso sobe a régua do mercado? Sobe, sobe. Né? Com certeza. Eles conseguem subir a régua, né? Com certeza. E aí, credibilidade, aí você fazer um trabalho bem, legal. Meu, eu trabalhei na NF lá, a preocupação que o Natalino, meu sogro, pai do Leonardo, tem pra questão de credibilidade, pra questão de honestidade, sinceridade, transparência, você vê isso no meu zero, eu tenho certeza. É uma escola ali que eu tive, que eu levei pras minhas outras experiências comerciais. Eu trabalhei na NF em 2014, 2013. Depois eu morri fora, trabalhei em outras empresas, tive uma empresa também, mas tudo voltado pra parte comercial. E eu trouxe muita coisa que eu aprendi com dois caras que, um, 100% técnico, né, questão de, né, o próprio Natalino, né, na parte interna da empresa. E o Neuzir, que até então não tinha nenhuma experiência comercial. E eles me ensinaram muito sobre valor e serviço comercial, que hoje voa. Um avião. Então, assim, é sobre isso, cara. E tudo tem a ver com o que o Léo falou, essa questão de branding, de autoconhecimento absurdo. O Léo, hoje a NF tá com quantos anos? Dez anos. Dez anos. Você tá há quatro... Quatro anos. Vamos falar assim, vocês já passaram, talvez, ali, daquele momento de saber se o negócio, é... Vamos, ele é, tem chances de crescer. Vocês já sabem que dá pra crescer, vocês sabem que, né, já deve ter aquele sonho grande, bem claro. Mas ainda é claro, diante desse desafio, né, a gente fala assim, meu, a gente vai chegar lá, vai ser uma indústria de porte grande. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado, assim, nessa etapa, né, e como vocês estão lidando? O que é mais desafiador é a parte de fabril, é a gestão entre os sócios e família, é a parte mercadológica? Aqui, quais são os grandes desafios dessa etapa, cara? Migrando pro surf, tá, você já passou da arrebentação. Você já arremou, passou, passou... Não, a onda sempre volta de uma outra forma, né? A onda sempre volta, mas você passou da arrebentação ali, tá começando a remar pro oceano que você falou ali. Exato, vamos fazer esse podcast em paralelo ao surf, né? É assim, só... Que eu gosto, você também gosta, né? Não tá bom, tá bom. Dizendo que vai ser fácil, que chegou no momento de ser fácil, mas assim, cara, já não é mais uma dúvida. Não, não. A empresa já se mostrou, já se provou. Consolidou, consolidou. Onde você bate em qualquer porta, qualquer rede de loja, o cara sabe quem é que tá ali, né? Só que, claro, internamente, vocês têm os desafios. Hoje, em que área realmente você atua mais? Onde que tá a hora de ajuste, de detalhe ali? Tá, vamos lá. Se eu não conseguir responder, você vai me alerta pra ver se eu entendi direito a pergunta. Vamos lá, vamos lá. Mas assim, vamos lá. NF tá com 10 anos. A gente, graças ao conhecimento técnico muito apurado e habilidade de transformar ideias em produto que o Neuzir e o Natalino têm, ela há dois anos, três, quatro anos, chegou no nível conhecido aqui, principalmente no estado de São Paulo. Legal, né? Então, assim, trazendo desse, na linha do tempo, a gente tem sim a visão de aumentar. E assim, o Ricardo, é trabalhando hoje, pra ser objetivo, vai, hoje, onde a gente precisa, eu acho que o maior desafio é a gente permear, é conquistar novos clientes. Então, assim, a gente tem já, cara, clientes aqui no estado de São Paulo, nos melhores, maiores, a gente tá na Cobase, que é nível nacional. Mas você vai na região centro-oeste, a gente tem pouca aderência, ainda tem muita oportunidade no sul. Nordeste. A gente no Nordeste também. Você pega o estado de Minas Gerais, que é gigantesco, né? Então, eu acho que o nosso maior desafio é a gente conseguir permear em novas lojas. Um, doze desafios. Talvez esse seja o maior hoje, por quê? Por a gente vir de uma formação majoritariamente industrial, o nosso Parque Fabril, assim, ele tá, hoje, atende com uma certa folga, um crescimento. Você consegue, hoje, mexer na produção sem precisar. Legal. E, assim, junto com o aumento dos clientes, o nosso grande desafio também, que aí anda junto, que é onde eu tento atuar, você falou, é onde eu mais atuo. Isso. É onde eu tento trabalhar muito, é na criação de processos e procedimentos de gestão da empresa como um todo. Então, assim, a gente vai atuar na parte comercial, beleza. A gente tá até com parceria com a Facility, né? Ela é o motor do negócio, né? É, é o que puxa. É o que puxa. Só que, você sabe que esse crescimento, ele também tem que ser dimensionado, que aí entra a gestão. Estruturado. Crescer e estruturado, né? Exatamente. É um back-off. Porque pode ser um tiro no pé, né, cara? Você pode esquecer, comercial, sem um back-off, sem uma estrutura por trás. Então, porque pode ser um tiro no pé, beleza, vamos contratar uma empresa ferrada, vamos vender, vamos fazer um time gigante de vendedor e a gente começa a atrasar pedido. Vem pedido, você não entrega, né? Às vezes você tem até a mercadoria, mas o faturamento ainda não tava preparado na velocidade dos giros. Então, assim, eu acho que junto com o que todo mundo, cara, tem que trabalhar muito e que acho que no mercado nacional, de pequenas, de médio, pequeno, forte, não acontece, é na estruturação da empresa em gestão. Então, gestão de financeira, capital de giro, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, fluxo de caixa, junto com a gestão da sua empresa, vamos falar da operação, que é o quê? Sua empresa, ela tá ociosa? Aquilo que você tem de despesa, ela tá de acordo com, tá otimizado? E aí, quando eu falo de despesa, é tudo, né, cara? Os indicadores, né? Fazem sentido pra aquele porte, pra aquele momento. É, você tá com um time, o seu time, gestão de gente, o time que você tá, tá de acordo com os seus valores, o pessoal tá engajado, você tá sobrecarregando determinada área que tá gerando um desgaste, porque a gente fala muito de gestão de gente, você fala, pô, você tá com o quadro sobrando, não vai ter outro lado também, né? Você tá com um quadro que, às vezes, tá muito apertado, você não tá rendendo aquilo que devia render, porque você tá sobrecarregando. Como é que tá o seu parque fabril em relação à tecnologia? Você tem a oportunidade de otimizar, criar uma ferramenta pra pessoa facilitar o trabalho dela, e você ser mais produtivo? Porque quando você é mais produtivo, você faz mais peças no mesmo intervalo de tempo, você barateia o custo indireto, automaticamente você tem uma empresa mais saudável, que vai refletir no seu capital de giro, e aí você vai ter mais oportunidade de reinvestir, comprar uma máquina diferente pra absorver esse aumento na demanda, por exemplo, de venda. Saúde financeira fica ok. Fica ok. E aí, eu acho que o nosso grande desafio hoje é aperfeiçoar cada vez mais, que a gente tem lá um nível de gerenciamento que hoje talvez seja diferente do que as empresas do nosso porte têm, eu tô falando aqui, não tenho nenhuma base de dados que seja fato, mas assim, pelo que a gente conversa até, assim, um indicador, são as contabilidades, né? Porque a gente já trabalhou com ele em contabilidades, e os caras têm uma dificuldade de entregar indicadores de desempenho. E aí o cara fala, pô, mas eu entrego isso, mas ninguém me pede. E aí você pensa, pô, então, se ninguém me pede, porque ninguém olha. Por isso que eu falo que eu acho que a grande maioria de pequenas e médias empresas trabalham ainda muito no feeling. Isso faz parte da gestão, né, cara? É total gestão. É total gestão, né, cara? Porque, assim, o indicador só funciona se você souber interpretar, né? Então, a nossa estratégia aqui hoje, Ricardo, é investir no conhecimento mesmo, estudo, sentar na cadeira e estudar, que é o que a Lígia tá fazendo, o Guilherme tá fazendo, porque a gente não pode achar, né, porque a gente tá aí 10 anos, já tá em todo lugar, né? Tá em todo lugar. Mas se você sentar em cima disso, ou você estagna e... Se achar que você tá no topo, só tem lugar pra ir, né? A regressão vai ser automática. No topo, só 10, né? E eu frequento ali a NF, cara, tô sempre lá, e eu consigo ver um negócio legal, que vocês conseguiram achar a função de cada um. Isso também. O que cada um é melhor, por exemplo, você pega a Lígia ali, que cuida da parte de marketing, você pega o Guilherme ali, que o cara é um crânio ali na parte de fiscal, né? Que ele trabalha e tudo ali. Ele é terrível. Ele arrebenta, né? Assim, o Neuzir é o cara da rua, você é o cara da gestão. Então, é legal que vocês acharam dentro da empresa o que cada um se destaca, o que cada um vai conseguir fazer melhor pra empresa ficar saudável. Isso é importante, né, cara? Em qualquer empresa, né? É, então, Jorge, e também foi uma coisa que a gente conseguiu desenvolver junto e que também é racional, né? Então, quando você define, isso aí se chama definição de papéis e responsabilidades, né? As pessoas têm que abrir mão, às vezes, de algumas vaidades. É verdade. Sabe? Porque a gente nunca vai ser bom em tudo, né? E as pessoas têm talentos diferentes e isso é o mais legal pra uma empresa, pra qualquer negócio. Que você tenha um conjunto de pessoas com talentos diferentes. Mas com o mesmo objetivo. Isso. Então, também é parte do plano de negócio a longo prazo, você traçar esse objetivo e colocar as pessoas dentro daquilo que elas são mais capacitadas, né? Por exemplo, o Guilherme, vou falar aqui dele, é um dos caras mais autodidatas que eu já conheci. Cara, que legal. Sem brincadeira, ele é curioso e eu já não sou. Sou menos. Ele vai pra cima, assim, ele... Aprende. Cara, ele é bem mais novo que eu. Ele tem 26, né? 27, acho que ele fez. Eu tô com... Fazer 37. 10 anos. É uma diferencinha até que razoável. Cara, a habilidade que ele tem pra ir atrás das coisas, aprender, desenvolver rápido, é admirável. E assim, ele hoje fica à frente do fiscal, né? Que não é fácil. Cara, muda toda hora. É burocrático. É bucha, cara. É confuso. Ainda mais aqui no Brasil. É bastante confuso. Nós tivemos aqui no último podcast, né? O pessoal da... Do Grupo Rimini. Do Grupo Rimini. Meu, discutimos muito essa parte tributária que é uma loucura no Brasil. Uma loucura, cara. Vocês, como indústria, tem a parte de definir lá a classificação dos produtos pra conseguir ser mais competitivo, gastar menos imposto, de vender pra outros estados que muda a parte tributária. Muda tudo. É. Você tem lá substituições tributárias e tudo. Cara, ele é fero. Ele aprende tudo. Então, assim, num período anterior, não tinha esse papel e essa responsabilidade definida. Então, hoje, o que o Guilherme fala do fiscal, a gente não vai contestar. Claro que a gente discute. Claro. Mas a palavra final é dele. Tá delegado a ele. É dele. É dele. Entendeu? Então, isso antigamente não era assim. Então, antigamente era tudo de todo mundo. Um pouco de todo mundo se atrapalha. Até pegando um gancho, né, do que você trouxe aí. Respondi o que você... Respondeu. Não, você trouxe bastante coisa. E, realmente, esse é o momento que você falou de organizar, definir papel, botar as pessoas certas no lugar certo. É, isso foi feito lá atrás. Não sentar em cima de uma zona de conforto. Ah, chegamos até aqui. É enxergar realmente que tanto ainda que tem pra crescer. Mas você sabe também que só vai crescer se mudar. Se evoluir. Não é fazendo o que vocês fizeram em 10 anos. Não, é verdade. É mudando pra alcançar os novos objetivos. E outra, Ricardo. Conquistando e expandindo. É. É o que ele tá falando aqui. Conquistando, que é cada um na sua função ali. Cada um dominando cada setor. O setor tá dominado financeiro. O setor de marketing tá dominado. Aqui, vendas tá ok. Opa, vamos expandir. Vamos dar mais um passo. Tem sentido o que eu tô falando aqui, não é? Exatamente. Eu tô pegando um gancho, né? Você falou que a gestão da maioria é... Vamos crescer a qualquer custo. Crescer é bom. Vender muito é bom. Só que esse crescimento a qualquer custo, essa venda a qualquer custo, pode ser um tiro no pé gigantesco. O cara, às vezes, ele sem gestão, sem organização, sem controle do próprio negócio. Quanto mais ele vende, mais pro buraco ele tá indo. É, cansamos de ver. É isso. Negócios, né? Cresceram numa velocidade e daqui a pouco cadê a empresa? Não se sustenta, né? Quebrou. Então, essa sustentabilidade, essa organização, olhando visão de longo prazo, o que vocês querem construir. Não é um negócio pra amanhã. É um negócio pra décadas. Isso. Forte, né? Forte. Agora, o que eu ia falar até anteriormente, eu visitei aquela rede de beleza, uma empresa familiar com 44 lojas de... cosméticos. Cosméticos. Humanos, né? E uma coisa que ele falou, cara, o proprietário, né? Que é o presidente da companhia lá, que é uma empresa familiar, que sete sobrinhos, né? Entre filhos e sobrinhos, atuam na operação. Só que o que eles começaram a perceber? Eles não querem abrir mão desse controle da família, mas eles perceberam lacunas de conhecimento que talvez eles não tivessem o perfil ali dentro. Dentro do grupo familiar. Dentro do grupo familiar. E aí, sim, eles começaram a trazer novos diretores. Colaboradores, né? É, mas em cargos realmente de alto escalão, com bagagem que eles ou demorariam muito pra adquirir, indo atrás de cursos, de... E realmente, né? Fizeram agora uma gestão, vamos falar assim, híbrida. Sim. Família com o cara de mercado. Família com o cara de mercado. E ele falou, meu, tá sendo um sucesso. Por quê? Coisas que a gente não vivenciou, porque todo mundo... Principalmente essa geração que veio depois, cresceu dentro da empresa, né? E aí, agora, traz essa galera de mercado, ensinando muito essa molecada, enfim, todo mundo, trazendo várias experiências de fora. Então, acho que também chega um momento que a gente tem que ter essa percepção de falar assim, ó, isso aqui eu não sei, eu não vou conseguir aprender no tempo necessário, e eu vou trazer de fora. Então, Ricardo, e aí... Desculpa aí, Jorge, mas assim, é justamente nesse ponto que eu falei abrir mão da vaidade, né? Do ego, né? Do ego. Porque, cara, tem hora que se você não tiver essa humildade, você deixa passar muito tempo, muita oportunidade, e é perigoso. Até porque tá tudo muito rápido. Muito rápido. Tudo muito rápido. Hoje muda, então, o que o Ricardinho falou ali, cara, eles teriam, provavelmente, ali eram sete sobrinhos, filhos que viveram na mesma cultura, com a mesma expertise e tudo. Pô, viciados. É, viciados, né? E aí, quando eles trazem alguém de fora, abre, né? E não perde tempo investindo ali. Claro que com o tempo, os caras vão aprender, vão ganhar experiência ali, mas acho que o momento da empresa, no crescimento, opa, é agora. A gente precisa trazer... A gente precisa trazer de fora. Mão de obra já qualificada pra não perder tempo. Aí tem um detalhe, né? O cara consegue fazer isso, aí vai dar... Você conhecer a sua empresa. Você tem fluxo, você tem capital pra bancar um cara desse? O cara não é barato. Não. Né? Então, é o momento? Não é o momento? Então, acho muito interessante que a gente tá conversando aqui... Não pode trabalhar só em ideias. Exatamente. Esse cabe no orçamento. No orçamento. E pra isso, você precisa saber como é que tá o seu orçamento. Vai naquilo que você falou. Quanto custa esse cara pra mim? Sem gestão, velho. Sem gestão, sem ter... É. A empresa na mão. Quanto custa e quanto que ele... Será que o cara se paga? A velocidade do retorno, é. E ele se paga, né? Sim. Eu já tive experiências como essas, não eu, né? Praticamente, mas já ouvi de outras empresas, até do ramo químico, de distribuição e tudo, de empresas familiares, que foram atrás ali de um cara específico, muito bom. O cara tinha um valor lá, né? Mas aí deu três meses, o cara não trouxe esse retorno, cara, um abraço. Acho que não era a hora, né? Voltamos. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Cara, a gente tem que tentar trabalhar sempre assim, ó, é a minha maneira de enxergar, né? A gente tem que trabalhar equilibrando a emoção com a razão e em determinados momentos você tem que saber que você precisa ser mais racional e em outros momentos você tem que deixar um pouquinho a sua parte emocional trabalhar. E a empresa familiar inicial, né? ela tende a ser muito mais emocional, né? E aí, quando o cara toma uma decisão dessa, pô, a gente vai trazer aqui um cara de fora que muitas vezes esse cara de fora ele vai te ensinar algumas coisas, cara. Você vai abrir mão totalmente da vaidade. São culturas diferentes, são... Porra, eu sou o dono da empresa pô, esse cara que vai... É, não adianta nada você chamar o cara lá e depois você... Pô, mas eu sempre fiz assim e agora eu não vou mudar porque ele tá me falando. Então você tem que... Você tem que estar muito, assim, ser muito franco que aí é um dos valores que a gente encontra lá, né? com o que você almeja doa a quem doer, entendeu? E essa transição de você sair desse perfil de relacionamento maior parte pro racional não é fácil. Entende? É uma das coisas que a gente lá na NF a gente tá atravessando. que é a gente objetivar as decisões. Antes era puramente no feeling pra ser bem... Assim, puramente não, né, cara? Porque, mas assim... Tem um pouco de noção, né? É lógico, mas assim... Você trazer gestão é você tirar ao máximo as coisas do achômetro, né? Seja ele na parte da promoção, pra alguém que é tratando direto com gente ou em você controlar o seu estoque que é objetivo, é número, né? Gente não é número mas você também tem que trazer uma objetivação no seu tato, no seu relacionamento até pra você não deixar que opiniões particulares interfiram na avaliação das pessoas, né? Cara, mas acho que isso que ele perguntou foi muito legal você foi muito feliz na pergunta, assim que eu acho que é uma grande dificuldade das empresas hoje abrir espaço empresas familiares pra terceiros É difícil Né, cara? É difícil Cara, e a posição do terceiro lá também Não, e a posição Porque ele também eu já ouvi outros relatos também do cara entrando em empresas familiares e ele vem e fala cara, como é difícil porque ele enfrentou casos igual que você acabou de falar Chega lá e o cara fala assim Exato Exatamente É, a tendência é o cara não fazer nada Exato Porque aí a família é tão fechada Segura, né? Mas olha só Vou falar num num espaço menor aqui A gente tem um podcast aqui Eu sou um cara que eu sei conduzir eu sei fazer a história eu trabalho há oito anos com comunicação bacana Eu não tenho as perguntas técnicas de varejo de loja que o Ricardo tem Eu não tenho eu não tenho expertise de varejo de loja de compra de venda que ele tem Quando eu chamei o Ricardo pra vir pra cá uma, porque ele é meu amigo ele gosta ele agrega e ele faz o podcast subir o nível, cara Sim Muito Exato Então isso não pode ter ego Pelo contrário eu tenho que ser grato a ele porque ele tá aqui fazendo o podcast elevar, subir É Você entendeu, cara? Identificação das suas limitações Exatamente Você entender que você tem essa limitação você vai aceitar Eu preciso subir Eu preciso que esse podcast vire coisas de empreendedor Preciso que atinja pera um pouquinho Quem que é o cara que conhece o cara que compra a marca o cara é o Ricardo que conhece e tal Ricardo Vem, vamos somar tamo junto Eu acho E te dar liberdade pra você curtir mais se desenvolver naquilo que você realmente se gosta Exatamente Exatamente É ótimo E aí teu você também se desenvolve Você tira o teu peso de ser tudo Isso E aí vamos levar isso pra dentro da empresa Vamos levar isso pra dentro da empresa Quer dizer o cara que tava cuidando do marketing pagando o boleto e tirando nota fiscal Opa O que que é meu negócio é o marketing Então eu vou ficar no marketing que eu vou respirar eu vou desacelerar vai fluir melhor porque ele tá ali É isso mais ou menos Mas eu acho que o Léo trouxe um ponto antes desse passo tem a gestão né Busque dar esses passos com mais segurança no sentido de falar assim esse cara cabe ele vai chegar e realmente a cadeira dele tá lá pra ele trabalhar com autonomia e vai render com liberdade pra ele render a empresa tá preparada pra receber um cara mais sênior né que vai chegar aqui e vai ter que ele vai mudar as coisas não é uma dúvida ele tá sendo contratado exatamente pra isso nós estamos abertos pra mudar? Sim senão é dinheiro jogado fora é desgaste esse cara vai ter a liberdade que ele precisa nós vamos acatar o que ele vai o que ele falar pra gente fazer pô você tá fazendo isso aqui dez anos eu faço assim aí o cara fala pô você tá fazendo errado você vai falar pô beleza vamos tentar mudar tem que fazer senão você passou por esse por esse conflito na NF quando você começou a implantar essa parte da essa visão de gestão que você tinha que por exemplo a Ligia tinha que ficar no marketing o Guilherme tinha que ficar na parte financeira você encontrou apesar de você estar numa empresa família você encontrou barreiras? Cara sempre tem Jorge assim mas são barreiras cara que são elas vêm assim não são barreiras que são construídas assim por nada são naturais de uma mudança é isso que eu mudar não são intranspolíveis não são intranspolíveis mudar dói machuca entendeu? dói cara e assim eu também tenho as minhas né? então o que que eu tento fazer pra minimizar isso e acho que é a maneira mais correta da gente tentar estruturar as coisas é fazer com que as pessoas participem da mudança de maneira que elas se sintam pertencentes a essa mudança isso é muito importante por quê? se eu chego lá né? em qualquer lugar a gente tá falando da NF aqui mas não necessariamente foi lá dentro mas você chega lá e fala assim ó você tá fazendo errado agora você faz assim porra você já já criou um inimigo às vezes por que fazer assim? peraí como é que você tá falando? então o que eu tento fazer? ó a gente tem uma situação vou deixa eu dar um um exemplo prático aí vai é a gente vou falar agora da própria NF a gente é tinha lá um esquema de de produção que era era meio que os pedidos eram separados de acordo com que vinha a rota de entrega e acreditava-se que o estoque estava regulado por quê? existia a vivência de de do que é vendido de qual é esse caú que mais sai daquele que sai menos histórico você tem um histórico na cabeça uma empresa menos estruturada você tem assim uma um controle você sabe que sai tantas peças mais ou menos por mês só que no processo de crescimento quando a gente a gente entrou na cobase vai esse número salta é cara e aí tudo aquilo que você tinha de histórico se perde e aí o que você faz para acompanhar para não ter ruptura de venda para você comprar melhor a sua matéria-prima opa peraí nós precisamos aí ter um relatório de produto e aí no nosso caso lá é um relatório por peças não é nem por produto quantas bacias mini sem pintura está vendido e quanto a gente tem de histórico pô a gente não tinha esse relatório entende então assim putz mas aí é difícil a gente criar esse relatório aí vem né a questão da mudança tá é difícil mas é um desafio mas é necessário e necessário o que a gente precisa então para ter esse relatório aí é um novelinho de lã né e vai envolvendo todo mundo pô a gente precisa de um sistema tá tá bom mas o sistema a gente vai ter vai implementar quanto tempo demora será que a gente não tem outro método pô não a gente tem um sistema aqui que ele gera um relatório opa peraí então peraí tem alguma coisa aqui é ô mas se eu criar nessa planilha aqui essa fórmula tal não sei o que a gente vai conseguir pegar o faturado então peraí não tinha nada agora a gente já tem um relatório que vem do do que está vendido tal já tenho aqui um controlinho daquilo que eu preciso de peças que estão vendidas e aí você saiu já daquilo pô eu sei que isso aqui vende mais pra eu tenho tanto vendido então muda totalmente a dinâmica da da fábrica por exemplo então porra agora eu eu sei que esse aqui vende mais aí você saiu dessa informação que ela é totalmente abstrata pra pô tá vendido duas mil peças ah duas mil peças então aí você já sabe que você tem que fazer pelo menos três mil peças pra você vender aquilo e não ficar no com saldo quase que zerado vocês lidam por exemplo nesse caso né poxa vai abrir uma conta grande que vai mudar consideravelmente nosso volume de tudo produção de entrega de faturamento você já estavam vamos lá preparados já entendendo o tamanho do desafio ou nossa fechou agora vamos meu a gente tem que fazer o negócio fechou o negócio agora que vai fazer vai correr atrás e tal claro tem o ideal nosso mundo ideal é estamos totalmente preparados pra atender mas nem sempre é assim né como que lida nesse momento que o faturamento sai né de x mais x mais 30% ou 50% rapidamente é drástica a mudança né é drástico é a gente a gente passou por uma situação dessa aqui na abertamente né meu cara foi quando a gente começou a fornecer pra Cobase você pega os caras tem mais de 200 lojas é um pedido único né e na verdade o Ricardo a gente a gente teve sorte cara eu porque foi num momento em que a gente tinha muito menos estrutura de gestão muito menos e tava com um parque fabril muito mais limitado né já faz um tempo e tinha muito menos conhecimento e saber como lidar com a gestão financeira o mais difícil não foi o produzir que eu falei a gente tem um histórico de fábrica porra vai vir pedido a gente vai dar um jeito só ninja de fábrica é os caras são todos né é tudo fábrica então assim veio o pedido beleza nós vamos produzir cara ah não vou te entregar em 15 dias vou te entregar em 30 eu vou te entregar primeiro isso aquilo tal tranquilamente só que o que ninguém dominava fluxo de recebimento de caixa o que que esses grandes players aí fazem todo mundo todo mundo o cara paga hoje a gente tem cliente que paga com 120 dias né o cara imenso paga com 120 dias então aí você vai né pô vendeu vamos lá aí você compra material para entregar e o pedido é vai é o dobro do que você fatura no mês aí você compra o material produz gasta para entregar o dinheiro não retorna começa mais uma contagem entra no próximo mês e daqui a pouco ele pede de novo só que não pagou nem o primeiro é isso é isso é isso não mas exatamente isso é não exatamente então assim a acho que quem assistir a gente aí que vai ter pequena para média empresa que está crescendo vai talvez passar por essa situação que eu falo é fique preocupado com o financeiro assim você onde você vai tirar recurso para se bancar nesse período em que você não vai receber no crescimento é porque você vai ter que bancar suas contas é fora isso tem todos os outros clientes que a gente já atende né então além dessa contratação grande você tem todo o resto e aí a gente deu sorte porque esse próprio cliente ele ele abriu uma possibilidade da gente antecipar recebíveis que foi com um juro quase que que nulo né foi parceiro é mas não foi que foi parceiro nosso foi foi Deus né sorte que eu falo mas eu sempre não acredito de verdade é é a mão de de Deus mesmo da gente ter essa linha de de antecipação de de recebíveis aí no momento que precisou porque senão a gente ia ter que ir pra pra banco é não que não seria uma solução mas seria uma solução mas seria uma solução mais cara mais cara mais cara e um processo mais mais árduo né uma coisa mais é e um estresse porque pra quem tá assistindo aqui é o que ele falou 30 60 90 120 aqui no 60 no 30 ele já fez mais um 30 e vai ainda e vai é uma cadeia né cara você vai ver você tá com não sei quantos milhões demora pra entrar no fluxo depois entrou talvez se a gente aí eu falo que tem muita mão de Deus porque talvez se a gente soubesse fazer essa conta exatamente como ela deveria ter sido não tinha entrado mas aí graças a Deus deu tudo certo e e aí também serviu como experiência né cara que nas empresas que você que você trabalha cara como é que é essa pra te falar até ele foi falando eu fui vendo pequenos filmes né de ocasiões como essa né é pra empresa que eu trabalho hoje a gente mira justamente em empresas que já são estruturadas pra trazer o material da China certo então esses caras eles às vezes quando aparece pinga lá é uma oportunidade é uma paulada e você às vezes não tem o estoque aí não estoque eu não tenho tá lá na China e tá pra produzir e o cara tem que tem container cara tudo isso tudo isso que vocês estão imaginando então às vezes entra um cara né uma questão de compliance eu não vou falar nenhum tipo nenhum nome do cliente mas o cara que pede ali com 120 160 dias pra pagar 180 dias pra pagar e pede e a fábrica lá ela não dá mais do que 30 60 dias pra gente né pagar eles lá então assim entra uma série de outras estratégias aí entra a questão de compras então a gente sempre fala assim cara vendas é bom mas o back office é muito importante inclusive a compra cara como a compra é importante até muito mais do que a venda saber comprar né cara é o segredo né que lindo se você tem um comprador ninja o cara que sabe negociar não deixa de ser uma questão comercial então tem que ter o relacionamento tem que ter tudo mas o cara que te dá fluxo de caixa o cara que consegue arrancar do cliente do fornecedor dele ali os 90 dias te dá gordura e o tempo e dá tempo então às vezes até uma promoção voltada pra uma venda em clientes que te pagam em 30 dias então assim cara te antecipo te dou 2% de desconto aqui se antecipar isso aqui pra mim 2% às vezes salva o pagamento de um funcionário do cara no mês e o cara fala aceito eu vou te antecipar aí você tem a própria NF ela tem uma bem capilarizada isso eu sei putz bem então se você pensar nesse nível de capilarização nesse nível de qualifier de cliente então você tem curvas D, C, B, A toda essa galera e você pegar ali uma faixa boa que conseguiria aceitar uma situação como essa quanto que você não consegue antecipar com 1% de desconto que você dá pra esses caras então você já antecipa um pouco e já minimiza então você tem compra envolvido comercial envolvido você tem uma série de estratégias que dá pra você fazer pra minimizar isso você fala do back office o que é esse setor qual é o papel dele dentro dessa estrutura é a estrutura putais a gente chama de back office do comercial isso então assim o comercial se você pegar no normal é o que o cara que tem um produto vai lá bate na porta e vende ponto esse é o papel do comercial comercial ele tem que gerar relacionamento tem que deixar a coisa legal pros dois lados ele tem que eu sempre falo o que eu falo com meus clientes até se algum for ouvir a gente aqui eles vão até falar puta ele fala isso mesmo eu falo eu chego no meu cliente e falo assim me dá uma camisa da sua empresa eu falo assim eu tô vestindo aqui agora uma camisa da sua empresa eu tô comprando para a sua empresa na verdade eu não tô vendendo nada pra você o que eu vou trazer pra você aqui é a melhor solução que você pode encontrar lá fora então eu geralmente faço esse approach porque é justamente sobre isso eu não tô mais aqui preocupado além de relacionamento e realmente trazer solução pra você aí eu vou lá e trago a solução pra você tem muitos vendedores aí que traz essa solução fictícia e depois ele leva lá pra dentro de casa falando assim agora é o seguinte cara prometi pra esse cliente isso aqui você se vira e é nessa hora que o back office tem que tá muito forte e existem back offices e back offices tem empresas com essa cultura no comercial que o back office já sabe que a cultura é essa comercial que o gerente comercial tem essa postura e ele ensina os pupilos dele que ele sai detonando na rua e depois se vira lá dentro aí tem muita gente lá na parte de compras financeiro e aí que se vire quando é entre esses pedidos grandes aí então pronto é a hora vamos lá vamos ter que se virar e tem outros não que já são mais comedidos que já são mais pô vamos pensar nos nossos amiguinhos lá de trás e vamos agir de uma forma mais correta e tal então esse equilíbrio é o que o comercial tem que sempre pensar o que eu tenho lá como base o meu back office então na parte de importação que aí é pior ainda depois que a gente fecha um pedido com o cara e traz esse material por sinal a INEF iniciou até projetos de importação também pra compra de alguns materiais se você pegar e depois do pedido feito colocado você tem o pedido que vai pra fábrica produção de 30 dias a preparação da carga aí caminhão até o porto no porto toda a parte de desembaraço não desembaraçar aqui né preparar lá na China enfim qualquer país pra você colocar no container aí do container vai bate vem pra cá chega aqui meu nosso governo e todas as regras e leis são um absurdo é assim bom vocês já sabem obviamente que internamente é terrível pense em 3 vezes pior quando é internacional tá essa é a realidade e aí chega aqui aí tem ó a gente caga tem enfim toda a parte alfandegária tudo aí beleza volta aí depois que você liberou joga no caminhão e depois chega na sua fábrica então você sabe quantas pessoas tem envolvido em um processo eu não sou nada nesse processo vendas é o de menos pra falar a verdade até é até gostoso né senta aqui toma um bolinho toma um café às vezes almoça janta com o cliente tá 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 vamos fechar vamos legal o cara fez a continha dele lá trouxe os savings dele eu fiz a continha aqui não apertei meu back office pois eu vou dormir tem pelo menos umas duas mil pessoas envolvidas nesse processo tudo isso eu chamo de back office toda a estrutura por trás da venda por trás do comercial cara o back office é é a pessoa que tá descarregando o caminhão lá na NF dos tubos é o cara que tá indo e é office né estranho se você pensar na na palavra escritório né não o back office é todo o suporte que o comercial precisa pra atender no que aquilo que ele prometeu então aí é que tá se você pegar do cara que meu do caminhoneiro o cara que tá lá parado deu a ré lá na cadeia toda tudo tudo isso cara é o back office isso é muito importante é o pós-venda quem vai fazer o pós-venda é o próprio vendedor será que ele tem tempo disponível pra fazer um pós-venda ele vai virar um key account então vai ser um cara que vai só cuidar de contas grandes aí sim ele tem tempo de fazer um pós-venda licença esse produto que você trabalha hoje ele é de gôndola não né não são produtos químicos que vão pras fábricas pra produzir o que que eu vejo assim né no varejo algumas indústrias né tem que falar que não é são todas são algumas tem aquela política de vender volume o cara quer encher tua loja da marca dele num cabelo do concorrente de fato ele ganhar espaço o que que você pensa porque assim por um lado eu vejo que esse cara quando ele também tem espaço ele vem demais ali dentro ele tem mais frente o cliente bate o olho naquele volume acha que aquilo é a melhor opção claro tá mas por outro lado pode gerar alguns problemas tanto no cliente quanto na própria empresa sim com certeza mas o que que você vê essa forma de trabalho porque também se você não vai não tem agressividade você também não fica pra trás nessa parte comercial de ficar muito sabe ah vou só atender a demanda que o cara já puxou no sistema dele lá e abastecer ele sim não tem que ser um pouquinho mais incisivo é esse nível de incisão cara é assim é muito perigoso porque ele dá abertura pra uma série de leituras do seu cliente uma série de leituras e inclusive nessa questão cultural da empresa de como ela trabalha de como realmente isso funciona e assim as empresas se falam muito essa é a verdade então se você indispõe ali junto com o cliente por conta de uma agressividade ou de uma cultura ou de uma política alguma coisa da empresa que o cara pede pra que você faça isso você tem que entender que cada cliente vai ter uma interpretação diferente disso então se você acertar com um com dois com três e tá indo bem lindo e maravilhoso você pode até ter um retorno legal não precisa errar com o quarto os outros três vão ser prejudicados porque o quarto vai falar e aí você fala cara eu tive essa situação e não foi legal e não pegou legal os caras falam pô meu mas eu sempre tive nenhum problema com esse cara não e se aconteceu é e putz cara talvez então assim a gente toma muito cuidado com essa questão de agressividade eu tá vamos lá isso é muito pessoal claro existe um negócio chamado análise disc que aí você tem lá muitas empresas fazem isso hoje pra perfil leitura de perfil das pessoas então você tem o dominante o influente o estável e o conforme desses quatro perfis o principal para comercial é o influente por quê? o cara é o cara coração o cara que puta vai chorar vai rir vai desenvolver vai desenrolar aquela coisa toda porque é isso quer dizer que um dominante que é um cara agressivo que foca e o cara ele chega onde ele precisa chegar e vai chegar com certeza não importa meio Maquiavel não importa né os meios vai chegar naquele fim ele não pode ser comercial então pode pensando em meta pensando em agressividade ele vai conseguir parabéns o problema é o estrago que ele vai fazer até chegar lá quando ele chegar nesse nível de estrago pode ser tarde e aí isso tem consequência é efeito dominó porque o mercado se conversa mas vocês fazem essa análise entre vocês? então nessa questão de gestão que eu trouxe lá pra dentro da empresa eu consegui puta que legal é eu adoro isso né isso e se tratando de empresa chinesa foi mais e se tratando de empresa chinesa é mais difícil ainda assim modéstia a parte foi bastante complicado de fazer mas foi uma coisa que parabéns pô obrigado não muito legal porque porque faz toda a diferença muito cara febracista tem isso não sei se você conhece eu fiz o meu pela febracista fui entender o meu perfil é então e o meu deu misturado o meu deu influente no último nível até me falaram assim o meu deu misturado o meu deu dominante com influente então geralmente as pessoas eles falam assim é muito comum você ver esses quatro quadrantes com 20, 20, 20 e aí putz um pouquinho mais 30 é muito comum e é muito raro você ver só de um um só perfil o meu deu 70% influente e tem o lance de você os outros 30 aí deu dominante um pouquinho mais 10 e aí os restantes um pouquinho um pouquinho tem o lance de você pegar também o perfil do seu cliente e analisar antes de fazer o negócio aquele cliente ele é o dominante se eu chegar feitando ele vai dar ruim isso você também se antecipa quando você tem esse tipo de entendimento se o Gilmar tivesse aqui ele tava viajando se o Gilmar tivesse aqui com ele ele tava viajando você tem uma porrada de coisas que você pode fazer até se você adaptar essa questão do seu cliente é perigosa porque aí você perde a autenticidade a autenticidade é uma arma muito forte vai bem onde você é muito bom faz um feijão com arroz mas faz assim excelente autenticidade do meuzinho na rua ninguém ganha não ganha meuzinho não tem jeito é chato né mas é aquele cara é aquele cara exato eu já conheço ele há anos eu sei que é aquele cara não tem desacordo eu já sei que é ele se ele começar a ser diferente você já fala não rapaz ele comigo é assim aí na feira você consegue por exemplo uma feira você mapeia o cara porque o cara te trata de um jeito aí só que ele vira as costas ele tá atendendo um outro cliente será que é o mesmo? ah não puta com aquele é diferente com aquele hum esse cara já não transmitiu autenticidade você entendeu o problema da agressividade? igualzinho com qualquer um é verdade você tá falando com qualquer um é isso isso é muito importante você entendeu o problema da agressividade? entendi o cara que vai ser agressivo ele vai se adaptar ao que for necessário porque ele vai chegar lá é verdade é verdade então e olha falando dessa dessa parte autenticidade que você me perguntou o desafio gestão e a gente focar na parte comercial é obviamente que a gente a estrutura que a gente tem lá na NF hoje é o comercial é a área de menor conhecimento técnico né porém cara é o que a gente vê de mais novo aí você acabou de fazer um MBA também né você vê na sala de aula o Neuzir tem tanta coisa que você aprende que tem que ser feita em sala de aula e ele nem sabe isso mas o cliente percebe você sabe essa autenticidade é uma coisa e um dos pontos importantes que eu acho que faz a gente como marca é ser notada como diferencial é a presença dele na rua cara quem é o diretor comercial que você vê raríssimo na na no cliente ele sabe todas as dores cara e era um ponto que não precisava né hoje não precisava hoje não precisava hoje não precisava mas o cara tá assim hoje é assim vamos lá é que gerou uma dependência não precisa não precisa não mas peraí não precisava você entendeu o que eu falei ele poderia colocar isso comandar uma equipe exatamente mas eu acho assim pensando em crescimento talvez a gente tá com a facility nós vamos talvez seja o melhor modelo mas correto a gente tá lá tá lá com a facility e vamos expandir o comercial vamos estudar pra isso vamos estruturar tal legal porém essa característica tem que ficar claro que a gente não pode perder entendeu a Melcão tem isso também né com o Chico lá o cara meu é rua o cara é o dono da empresa é rua tava aqui com a gente sentado aqui é Brasil o cara viajando de Minas de São Paulo vai pro Rio isso eu acho sensacional eu acho o cara tá vendo a realidade o network o cara tá vendo mas isso em tudo né cara mas foi o que eu falei você lembra que eu falei pra você aqui eu sou sócio dos meninos na produtora a Giane é minha sócia na parte de marketing e sou sócio do Gilmar na facility o que que eu senti necessidade o que que eu sou melhor pra fazer hoje o que que eu sei fazer cara é rua é network eu sei ir pra rua eu sei tomar um café com você eu sei bater um papo eu sei fazer conexão trazer o cara pra dentro da empresa eu achei minha função eu achei minha função então é aquilo que você desempenha melhor é o que eu desempenho melhor até você entender isso eu quebrei pau com todo mundo aqui cara a gente quebrou pau com todo mundo os meninos da produção aqui já falaram pra mim umas 10 vezes Jorge senta lá apresenta e vai vender bicho o resto deixa com a gente e eu e a gente quebra pau em feira ainda porque eu tô preocupado com isso preocupado com áudio preocupando com áudio preocupado mas é é um processo de transformação é difícil isso é de gente é muito difícil só que quando você atravessa isso também vocês chegam num nível diferente também sim a empresa vai crescer né de solidez é mas eu reconheço assim eu reconheço assim cara tô errado preciso mudar isso como eles também por exemplo Jorge a gente tá depositando a confiança em você vai lá e vende a gente viu que você precisou vender aqui por 5 mil reais esse tem algum motivo esse aqui dá pra vender por 15 você vai vender por 15 então eles tem que confiar em mim e eu tenho que confiar neles e aí a gente volta lá no princípio da conversa essa mudança toda essa estratégia toda é dolorida cara é dolorida pra uma empresa que tá crescendo ela é né cara dói machuca porque vai a confiança vai você aprender a delegar vai você entender o processo opinar e eles aceitarem eles opinarem aqui e eu aceitar então numa empresa que tá crescendo que foi aquilo que a gente falou no começo da da conversa aqui cara como isso é dolorido como o crescimento dói machuca cara sim bastante bastante eu posso falar um pouco com propriedade até desculpa não é a empresa que eu tô eu tô há 3 anos e meio nela e quando eu entrei lá ela vinha assim com uma dificuldade muito grande de criação de cultura e rosto né e pro mercado e aí justamente eu um cara influente parte com gente eu gosto de gente eu gosto de pessoas gosto de lidar com gente é é consegui viver que era esse o maior problema na empresa e e eu lembro até hoje cara a conversa que eu tive com o meu diretor que foi assim o nome dele era Michael né Membo esse é o nome dele chinês mas aí eles sempre escolhem o nome né estudantal e eu falei cara Michael é o seguinte você quer ver a empresa melhorar de forma orgânica melhora o senso de pertencimento da empresa melhora as questões pessoais internas vai acontecer de forma orgânica bom assim os números estão lá enfim vocês podem ver mas a empresa cresceu de uma empresa que vendia mal é mal ali no máximo 500 mil dólares ano pra 30 milhões olha aí cara como importante né cara de forma orgânica a empresa tinha 6 funcionários foi pra 19 em 3 anos e meio é tipo é não número pra se desconsiderar né 3 não cara são 3 vezes qual é o vamos falar assim o que foi feito de fato ele botou a cara você como que foi esse processo então qual foi na prática o que vocês fizeram de fato que você faça por aquilo foi o diferencial tá vamos lá cultura já quer faturar 3 mil não 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 mas a cultura é muito importante consultoria grátis vamos lá só pra você ter uma ideia vamos lá a cultura é muito importante então como não tinha nada muito desenhado a cultura era muito internacional ou chinesa a gente precisava criar uma coisa interna um dos problemas principais era a comunicação claro que todo mundo lá só fala inglês um com o outro eu morei fora eu conheci chineses eu convivi com chineses indianos na nova zelândia então eu entendi como é que eles são a cultura deles então pra eu fazer um meio de campo pra ele e o pessoal do Brasil tava fácil então eu me dispus eu falei assim olha cara eu posso fazer o meio campo pra você eu posso ser o tradutor mas não é tradutor língua é tradutor sentimento sentimental então assim a forma como você tá falando com todo mundo aqui tá terrível eu em 7 meses de empresa a gente perdeu 5 funcionários e todos eles saíram pra ganhar menos em outro lugar porque eram mais bem tratados então eu falei cara fala pra mim tudo que você tiver com problema eu vou traduzir pra galera e vice-versa a gente vai fazer dessa forma detalhe mais premiação mais próximo dos caras pra você ter uma ideia no mês seguinte a gente já tinha batido a meta bateu a meta ele levou a gente num jogo de São Paulo de Libertadores não era nenhuma loucura mas jogou levou a gente no camarote foi uma loucura entendeu era Libertadores já tava classificado por isso eu falo que não era uma loucura mas assim o momento foi legal porque levou a empresa toda tinha só 7 funcionários tudo bem mas levou a empresa toda no camarote open não tem cachaça mas enfim tem tudo lá pra assistir um futebol não tem cachaça cara quando ele fez isso e as pessoas falaram a própria equipe que no primeiro momento achou que eu tivesse tendo uma postura talvez egoísta ou prepotente ou achar que você tá se chamando de genente não até porque eu nunca pedi pra ser nunca falei assim cara eu não tô almejando isso é só uma questão da empresa virar porque se a empresa virar eu vou virar também entendeu lógico uma questão de consequência então eu lembro até hoje da empresa voltando comigo falando assim Augusto o que você fez com o Michael o que você tá falando porque mudou mudou as coisas melhoraram e a gente tá começando a ter uma comunicação melhor legal cara só isso mas você vê como uma expertise tua ali uma atitude tua salvou vidas ali né cara se parar pra pensar né é muito louco salvou a empresa mudou é muito louco e pelo amor de Deus aqui no cadeia né humildemente falando isso eu também não gosto são feitos de pequenas ou de pequenas cara eu não quero nem trazer todo esse peso né não cara mas é legal você compartilhar isso porque de uma forma ou de outra eu só fiz o que eu achei que era melhor mas é legal você compartilhar isso porque quantos empresários estão parando aqui e escutando e falando assim caraca meu se eu for melhor será que não sou eu o cara tá distante da equipe exatamente será que não é né galera vocês percebem assim ó isso é uma coisa também constatada e que tudo gira em torno do relacionamento de gente é tudo cara porque o cliente ele é uma pessoa o comprador é uma pessoa todo mundo todo mundo então assim essa essa isso também esse conhecimento também é adquirido né então é lógico você tem gente que tem mais perfil correto pra ter desenvoltura saber falar pra frente pra tá pra trás pra tá na risa nas câmeras e tem gente que não eu acho que eu sou um cara que tenho trabalhado pra melhorar porque eu sou muito objetivo às vezes o que eu falo soa uma coisa meio estúpida eu sei disso né então eu tento ele concordou ele é meu cunhado eu concordei por mim porque ia falar que eu sou o oposto eu sou o prolixo mas você pode concordar porque assim o corpo fala não cara mas assim a gente tem que ter muito cuidado porque o que você tava falando dessa transformação é simplesmente claro que não tão simplesmente mas assim questão pessoal a questão de como falar traz um resultado gigantesco nossa senhora pelo amor de Deus e aproveitando esse gancho de comunicação é lá a gente a gente implementou dentro da fábrica você já ouviu falar de diálogo de segurança de qualidade de segurança você já ouviu falar Ricardo não isso é muito comum em empresas indústria né você trabalhou em indústrias que tem esse tipo de diálogo diálogo de segurança sim 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 é um cipate né são diálogos tá não necessariamente de segurança é um exemplo mas você tem diálogo de qualidade diálogo de só que isso é uma uma prática que você pode implementar é como uma ferramenta de aproximação de equipe hoje o diálogo de segurança e de saúde a gente implementou na NF com um grande amigo até que é o Moisés que tá trabalhando com a gente hoje ela trabalhou comigo em outras empresas foi uma iniciativa dele né levar isso e cara faz total diferença e aí o que consiste a gente tem um diálogo quinzenal com toda a equipe com um tema que é sugerido muitas vezes pela liderança da fábrica ou por mim e aí vem a questão do pertencimento né que eu ficar lá também colocando um tema pra replicar tal às vezes não tem nada a ver com a necessidade que tem dentro da empresa então cada quinzena tem um tema onde as pessoas aí a gente cascateia né o líder colhe da operação um tema que tá incomodando ou que precisa de uma tratativa por exemplo vai higiene temas básicos higiene em áreas comuns certo você tem lá uma área que é comum sempre você tem lá uma pessoa que às vezes não tem tanto cuidado enfim um exemplo ah pô a galera tá falando que tá ficando ruim em tal ambiente vamos falar isso no diálogo pô você pega uma necessidade sua que é velada às vezes tá gerando um incômodo ninguém tá se comunicando porque é uma situação meio ruim então você tem uma ferramenta pra que você coloque determinados temas sem ser agressivo sem ser um mediador que é o líder mas assim Ricardo você não precisa ter um mediador você precisa ter alguém que treine pra ser feito isso mas o interessante é que o ideal é que a equipe consiga conduzir esse tipo de conversa revezando nas conversas hoje os meus líderes que fazem eles fazem os nossos líderes lá cada quinzena tem um tema eles reúnem a galera e conversam porém já tá migrando pra alguns colaboradores que se sentem à vontade tomar a frente e falar e aí gera o sentimento de pertencimento e de cuidado atitude de dono e cara parece simples mas traz resultados assim imagino legal né cara que o cara ele começa a a a a enxergar propósito e zelar eu gostei do nome e zelar na reunião é diálogo é diálogo diálogo de diálogo de aí você já aí você escolhe cara o nosso lá é de saúde e segurança tem hora que a gente fala um diálogo de qualidade um diálogo de produtividade e cara a gente aborda de tudo sabe bem estar do cara aqui no estúdio nós vamos ter o diálogo de maquiagem de maquiagem é porque o nosso o Isa ali fica roubando o batom da Giane entendeu fica roubando as maquiagens da Giane ali a Giane fica brava vamos mostrar que não pode ser assim não pode ser assim entendeu só pra quebrar aqui eles estão prestando atenção ali ó mas é legal você falou você falou que às vezes é uma coisa uma besteira que tá incomodando ali e tá gerando então mas olha o que você passa tem gente que sai da empresa colaborador bom por coisas simples que não foram dessa forma exatamente então mas ô Jorge sabe o que que tá por trás disso desde as pequenas coisas né até mas sabe o que que fica por trás assim cara a mensagem que você passa a gente como diretor como responsável por equipe como é diretor que eu falo gestor gestor acho né como responsável ali por aquela também né um dos responsáveis ali por proporcionar coisas e às vezes a gente fica a gente fica lá a fábrica produção vamos produzir vamos produzir tem que entregar quando você para pra abordar um tema que tá incomodando ou que a equipe acha importante por algum motivo que você para de produzir reserva lá aqueles 5 10 minutos pra conversar em pró das pessoas e consequentemente vai agregar o negócio o que você passa de mensagem é o que cara que você é uma empresa que não está só preocupada em produzir e realmente a gente não está porque eu não quero ter lá o pessoal que enxerga a ENF como um lugar que é um sacrifício de trabalhar que não tem um propósito ou que não vale a pena você desperdiçar o seu tempo de vida eu entendi mas você está falando numa empresa quantos funcionários hoje a ENF tem? ó a gente está com 40 pessoas tá 40 diretamente né fora o indireto não direto dentro do ENF agora sim cara até o Guto pode me responder isso eu achei sensacional isso tá achei muito legal e achei que realmente pode fazer diferença tanto em pequenas quanto em grandes empresas tá mas como fazer isso numa empresa aí que tem 400 funcionários faz porque eu fazia era assim né é eu trouxe isso de uma empresa e que eu era responsável por 290 caras em um setor mas por que Jorge? mas aí deixa bem segmentado né isso cara você faz pequenos vários líderes vários núcleos é toda empresa bem estruturada um líder não vai ter 400 funcionários sim certo um líder ele tem lá os seus 70 60 isso quando ainda você tem uma equipe grande sim 90 funcionários né a empresa que eu trabalhei por turno lá a gente tinha 90 pessoas né numa determinada área aí eu tinha 6 supervisores porque eram 3 turnos é com 2 supervisores em cada turno então assim você pegava parava é o turno daquela pessoa uma vez por semana então você parava 90 pessoas por 10 minutos uma vez na semana lá era semanal não era quinzenal e isso ia pro administrativo também tá então esse tipo de procedimento além de 400 funcionários vai muito mais cara cara que legal como isso pode impactar né cara assim e outra vai impactar na vida pessoal da pessoa também né você tá dando atenção às vezes uma pessoa vamos falar nós estamos numa época hoje de muita ansiedade muita depressão de repente num feedback desse a pessoa vai chegar em você e vai falar assim pô cara eu não tô legal tô passando por um momento assim é isso com o meu filho que tá influenciando ali na produção da pessoa você consegue resolver até a vida da pessoa né cara tem um negócio desculpa tem um negócio no linkedin que fala bastante que apareceu muito durante um período acho que as pessoas já vão já vão ter lido isso a cultura da sua empresa é o sentimento que você tem no domingo à noite caraca que louco isso essa é a cultura da sua empresa então se no domingo à noite você tá empolgado você sabe que você tem suas coisas pra fazer e você tá preocupado em entregar o que você precisa pô a cultura a cultura a cultura tem a ver muito louco a cultura tem a ver com auto empreendimento se você é um cara que pô legal vou encontrar com meus amigos a gente vai falar do futebol que foi não sei o que então é uma cultura mais familiar mas então assim a cultura o que você sente no domingo à noite é a real cultura caraca cara eu achei isso fantástico sabe por que você tá falando isso porque domingo à noite por exemplo geralmente o pessoal reclama o pessoal é o momento e eu sou aquele cara que eu falo assim puta merda vai começar a segunda-feira cara eu vou pro estúdio eu te juro mesmo cara eu sinto isso então esse deveria ser o normal pra todo mundo exato eu sinto isso a hora que dá o ah do fantástico você fala tá acabando domingo não dá eu falo assim mano vou dormir descansei e cara segunda-feira com tesão tem sentido né tem eu leio eu já leio cara que legal cara eu leio o livro de um cara chamado Simon Sine que eu já vi todos os podcasts dele eu sou baseado nele se você quer saber quem é o Augusto vai ler vai ouvir esse cara porque eu vivo esse cara e o Adam Grant ele é uma questão mais da parte de psicólogo e tal mas em questão de liderança e gente o Simon é insano e ele fala muito sobre isso né essa questão da comunicação pessoa que o Leo falou resgatando e lembrando que assim a frase mais famosa dele que também a gente tá vendo sendo muito reproduzida no mercado mas eu já ouço ela há muito tempo e reproduz é o que cara se você não entende sobre pessoas você não entende negócios ponto final é isso quais livros dele eu basicamente tenho dois lá que são Start With Why começa pelo porquê e Leaders Eat Last os líderes comem por último então e o legal desse os líderes comem por último ele entra numa questão muito real fisiológica química do cérebro do ser humano ele explica muito bem a questão hormonal como a gente é uma máquina que como uma empresa através de incentivos a gente toma atitudes então dopamina serotonina ocitocina todos esses hormônios que rodam assim eu já vi esse apresentação dele falando desse livro umas 87 vezes se quiser eu posso fazer ele inteiro repetindo pra vocês aqui mas demora uma hora e quarenta então eu vou fazer isso ele tem áudio o book então todos os podcasts dele que é o A Beauty of Optimism que eles falam é sensacional eu ouço todos já vi todos Napoleon Hill você já leu quantos? não esse não não esse não eu não tô ligado quem que é esse aí? no CUT quem pensa e enriquece Napoleon Hill ah não eu já ouvi já ouvi já ouvi mas eu não não fui atrás eu não fui atrás aquilo também é bom cara então cara então assim essa cultura de gente cada vez mais eu percebo que é necessário então um dos desafios pra entrar lá na meta do crescimento é aperfeiçoamento da gestão de gente eu não tô brincando é sempre é é gente trabalhar com gente entender gente e gestão de gente nós estamos entrando no tema da palestra que eu vou apresentar em Minas aí dia 21 que é pessoas se conectam com pessoas que nós estamos nós estamos numa numa era digital tá onde todo mundo aí nós estamos fazendo comparações né no Instagram as empresas estão partindo para o Instagram tá tudo muito robótico só que a gente esquece que pessoas se conectam com pessoas a gente tem que mostrar cara mesmo que seja na rede social a gente tem que fazer conexão então eu tô desenvolvendo desenvolvi já uma palestra aí né que se der tudo certo agora dia 21 de 21 né galera quando que a gente vai pra gente de fora 21 de setembro que a gente tá indo pra lá no painel lá de influenciadores e é essa é esse tema que eu tô que eu estudei muito e tô desenvolvendo cara que legal então e o lindo de pessoas é isso né imperfeição e vulnerabilidade sensacional e que você falou do domingo cara vai entrar na minha vai entrar cara porque eu achei você vê como um podcast tem alguma coisa que te dá um 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 gatilho isso que você falou do domingo cara é forte é pesado não eu vivi aqui é pesado o que você falou porque eu passei por algumas empresas e eu tinha essa sensação de puta que pariu então e aí a gente como como dono de negócio como não só o dono eu falo dono de negócio não proprietário mas assim toda liderança todo gestor é dono do negócio o que que a gente pode fazer dentro claro né cara a gente não a gente trabalha no negócio que tem que dar resultado é não é uma ONG não é uma ONG é uma empresa privada você vê muita gente falando mas o que que a gente pode fazer pra tornar o ambiente mais agradável e talvez não consequentemente mais produtivo o que que você pode assim mudar na sua rotina no quesito gestão aí vamos falar de gestão sem romantismo sem romantizar as pessoas até porque a empresa precisa lucrar tem que ter então o que que você precisa fazer pra que as pessoas entendam o propósito e vão lá felizes engajados disponibilizar o tempo de vida delas se sentindo se sentindo pertencente da empresa então ferramentas como esses diálogos outras ações aí com pessoas são válidas até porque colaboradores eu acredito que são patrimônios da empresa é o principal e a empresa bons colaboradores bons colaboradores a empresa é um patrimônio dos colaboradores é vice-versa isso que eu falei um precisa estar conectado com o outro só que também é desafiador pra caramba muito cara tudo que a gente fala aqui assim conversar o que traz é bem difícil a gente tá falando aqui na teoria na prática é bem complicado não é uma hora de podcast não é pergunta pode pegar o celular dele lá e pegar o resumo que ele me mandou sobre o que a gente ia conversar e tudo e tal o que que foi que eu falei pra ele tá muito bem resumido tudo que você falou mas se a gente for realmente falar de tudo isso vai dar umas 20 horas é absurdo você entra nesse buraco cara vai pedir o podcast 2 ou o podcast 3 aqui eu acho que foi bacana que hoje o fato da gente ter explorado alguns temas mas nós entramos com certa profundidade em todos eles isso que é legal quem vai nos assistir aqui o cara vai pegar não só o insight mas uma provocação de como fazer também né sim prática é isso que eu falei legal você falou tal do resultado mas como ó você como que é essa rotina eu acho que é esse o lance porque cara eu sempre falei aqui né Jorge eu nunca fiz muita questão de esconder o que que eu faço na minha empresa é verdade eu falo mesmo eu faço isso eu faço aquilo cara não é sobre o que faz é como faz como faz exato certo esse é o grande desafio que diferencia uma empresa da outra a prática a execução então o que que a gente puder contribuir falando um pouco do como que eu acho que a gente conseguiu trazer isso aqui né acho que é legal e realmente vai gerar impacto a partir do momento que a gente mostra o como claro que quem quiser saber mais vai ter que estudar deixar referências né por isso que eu falei poxa o tal livro porque é a referência pro cara se aprofundar mais eu quero já porque e outra quando você contribui você cresce quando você não esconde você cresce hoje o que mais as pessoas me procuram eu tô oito anos trabalhando como comunicador do mercado pet vinte e seis anos na rua oito anos trabalhando tv rede brasil sbt hoje contrato renovado com a gazeta legal e as pessoas me perguntam assim poxa Jorge como é que eu viro um influenciador do mercado pet como é que eu comunico isso tem podcast que tá me chamando pra ir do mercado pet pra conversar sobre isso cara e eu vou com maior tesão você não tem não não tenho medo eu vou ensinar eu quero que cada vez tenha mais pessoas né isso cada vez mais pessoas nesse mercado profissionalizando o mercado e a gente cresce com isso é que nem você você tá abrindo sua experiência aqui o Léo tá abrindo a dele o Ricardinho várias vezes falou aqui de parte de loja como que ele compra como ele faz né cara isso a gente tá agregando no mercado a gente tá fazendo um ciclo do bem com certeza e o segmento pet não sei se é uma impressão minha você sabe tá melhor do que eu eu acho que falta empresas claro você tem empresas extremamente profissionais mas eu falo no no detalhe mesmo assim no mais profundo é do da administração das empresas falta um pouco de daquilo que outros segmentos fazem eu não acho eu tenho certeza é cara por exemplo absoluta uma coisa que mudou a gente visualmente a nossa marca parece piada mas é identificar os produtos com o logo sabe rapaz onde você vai ver no mercado automotivo um carro sem marca é verdade e no pet você vê tudo é verdade o cara comprou lá o produto chega na casa chega na casa dele tirou da embalagem acabou quantas vezes eu recebi pessoas na minha casa quem é que faz esse comedouro já vi muito essa pergunta quem faz a gente mesmo e a marca de vocês agora está ali olha o detalhe isso aí é básico olha o detalhe aqui é então e aí tem parte embaixo etiquetinha aqui exatamente é na lateral agora fala para o pneuzinho é inox ou alumínio isso aí é inox esse aí foi o que eu botei nos cachorros foi o seu cachorro lá esse aí esse produto aqui eu tenho uma dash salsichinha e foi o que salvou a coluna dela que ela come retina na postura correta top muito legal aliás esse comedouro aqui deveria se chamar postura correta fica a dica aí postura correta porque o animal ele come todos os veterinários que falam o animal ele come na postura correta e aqui além de patenteado esse aí patenteado patente saiu esse ano esse produto aqui é sensacional sisteminha anti-formiga muito bom anti-formiga e postura correta muito legal ergonômico ergonômico coloca na tela aí cara a conversa está tão maluca que eu esqueci de não coloquei nem os a gente tem bastante tempo tem né tem mais um tempinho quanto tempo já de podcast já deu uma hora e meia uma hora e trinta já vamos mais vamos mais uns 20 minutinhos uma meia horinha ó você põe na conta deles aqui a diária tá vamos lá então não gente olha lá ego design que é aquele que tá lá atrás né esse aqui mas tem aquele ali ó tem o ego design ali é esse que tá na tela é o ego design e esse aí é o anti-formiga e notas isso esse que tá na tela é o ego design né que é a ergonomia para o seu pet design moderno para a sua casa a gente acabou de fazer um podcast aí e meu até o pessoal da contabilidade tava aqui e elogiou né falou meu que é um produto de decoração cara além de ser um produto sensacional com uma grande durabilidade um produto que vai ajudar muito no seu pet é um produto que no momento de hoje ainda decora a sua casa é um produto muito legal ele foi pensado para isso que tem tá vendendo muito né você aí que tá assistindo a NF aqui são nossos parceiros tá mais de um ano e pouco já que já estão com a gente aquilo que a gente falou identificação tá graças a Deus os caras se identificaram com o Repórter Pet e eu é uma marca cara que eu adoro adoro trabalhar adoro porque assim não tem não tem reclamação do produto não tem o cara me pergunta ali no Instagram aonde eu compro NF aí eu falo né Cobase Rações Renata tal perto da sua casa cara não tem reclamação não tem bucha se tiver a gente resolve não cara posso ser sincero com você vai fazer quase dois anos que eu tô com vocês não tem cara e pra eu que sou que sou influenciador do mercado você tá lá na frente eu tô lá na frente cara isso até me arrepio falar cara isso é maravilhoso porque é um produto que não dá pau cara todo mundo que compra fala assim cara adorei o produto eu tô aqui com esse produto esse produto aqui eu não vou mentir pra vocês esse produto aqui eu entreguei pra coordenadora Vitória Diniz da Anclivepa tá coordenadora de cursos da Anclivepa tá ela levou na faculdade e ela falou pra mim ela falou Jorge os veterinários amaram esse produto você não tem noção o que é isso pra saúde do pet que legal tá feedback dela coordenadora das faculdades ela falou assim você não tem noção o que é isso pra saúde dos animais então cara quando vem esse feedback eu falo cara é empresa sim que eu quero trabalhar eu ponho meu nome na frente vocês também o repórter até também falando aí ele como um representante influenciador tem a marca dele pra zelar nós lá no varejo o desafio de selecionar bons fornecedores também é com o compromisso da nossa marca com o consumidor final então poxa eu vou seja na parte de acessórios comedores portões mas petiscos rações a gente tem que ter qualidade conhecer o fornecedor de fato não só ver o preço que ele tá trazendo né porque numa dessa o cliente vem compra uma ração aí dá troca aí ele já perde a credibilidade não é só na ração é na rações é nata na loja que ele comprou é no atendente que falou pra ele que aquele produto era bom é o Jorge que indicou é o repórter pet ou é o Jorge que indicou é um compromisso aí quando a gente fala de mercado especializado que o varejo hoje a gente concorre com o autosserviço qual a diferença do cara ir no supermercado pegar um produto ou na minha loja na minha loja ele tem que ser orientado corretamente pra levar o melhor pro cachorro dele e não um produto qualquer sim né e o melhor tem que ter qualidade vinda lá da indústria com compromisso de vocês da indústria também colocando a melhor opção fazendo um produto pro cachorro e não só pro mercado acho que esse é o lance vocês vão assistir os podcasts futuros e vocês vão ver que a gente não é querendo me gabar nada disso mas hoje a gente é um podcast aqui que mais os empresários mais os lojistas assistem dentro dos podcast pet aqui que foram lançados há dois, três anos esse aqui foi o único que ficou né e a gente tem esse compromisso de mostrar pra vocês empresas aqui que a gente coloca a nossa mão no fogo tá e a NF Pet eu não tô falando isso porque vocês estão aqui vocês podem sempre assistir os podcasts eu sempre falo direto né Ricardinho eu falo aqui cara a NF é uma empresa séria credibilidade é uma empresa que é líder de venda na Cobase não é qualquer empresa que é líder de venda na Cobase então aqui nesse podcast vocês vão assistir a gente deu uma limpada realmente tá algumas empresas saíram vocês vão ver menos empresas aqui ah é porque o Jorge tá com menos patrocinador não é que eu cheguei num ponto hoje que eu tô numa emissora aqui de São Paulo que é a Gazeta que a gente toda quinta-feira pega 10 milhões de pessoas tá então a gente tá colocando aqui empresas que a gente fala pode comprar pode confiar e vocês vão ver as empresas que a gente vai apresentar então a NF cara de verdade é uma empresa que eu tenho um baita tesão de trabalhar com eles valeu valeu é de verdade a credibilidade a transparência que vocês têm sabe quando eu vou lá e converso meu com teu pai com teu tio com a Lígia com o Guilherme eu vejo a preocupação de vocês eu vejo cada um na bancada ali porra trabalhando você já conheceu lá você já foi lá não a fábrica não tem que ir lá tem que ir lá tem que ir ao convite tá bom vamos lá tomar um café cara a máquina nova que vocês colocaram lá eu vejo a preocupação de vocês cara quando eu desço lá eu vejo as meninas pintando o detalhe da menina tem um detalhe num vídeo que eu fiz cara que eu achei muito legal eu sou muito observador com isso ela passando o dedo em volta do comedor assim limpando o excesso aquilo ali me chamou atenção cara aquilo ali me chamou muito atenção aquilo ali é um momento de carinho tipo eu preciso entregar puta então assim eu sei que eu falei demais aqui mas resumindo cara é um tesão trabalhar com a ANF cara pra mim é um motivo de orgulho mesmo vocês estarem aqui comigo cara obrigado obrigado cara eu fiquei aqui até não de verdade sem palavras obrigado verdade verdade mesmo é uma marca que se Deus quiser eu quero estar sempre junto com vocês cara obrigado mesmo vai querer sim show de bola deixa eu falar dos outros parceiros também elogiar os outros parceiros também que se não vai dar pau né cara vai dar pau vamos ver quem que é o próximo que ele vai colocar aqui e eu vou explicar porque que tá com a gente né cara meu cão tá essa ração é uma ração que tá chegando aqui em São Paulo e vai bater de frente já tá batendo de frente com grandes rações do mercado tá Ricardinho é um dos caras aqui que validou isso quando eu apresentei o meu cão pra rações Renata Ricardinho foi até a fábrica pegou o pai dele foi até a fábrica e foi entender antes e foi entender Lagoa da Prata Lagoa da Prata o cara foi entender e falar assim Jorge pera um pouquinho vamos ver essa ração antes da gente botar a nossa cara aqui e anunciar né Ricardinho e aí você pode contar o que você viu né Ricardinho é uma fábrica séria né um pessoal aí também de décadas de indústria que partiu pro Pet há cerca de seis anos o Chico ali ele vinha da alimentação de insumos e aí ele transformou o negócio dele em pet e aí agora o foco é total em cães e gatos e o que foi bacana a gente viu a seriedade viu o profissionalismo e a entrega de qualidade do produto com uma parte comercial muito atrativa também porque a gente aqui já tem muita oferta de produto em São Paulo né mas poxa eu preciso ter também alguns itens de trabalho dentro da minha loja pra buscar rentabilidade aquele produto que me oferece algo a mais só que aquilo que eu falei não adianta o cara me dar uma margem espetacular e o produto dele não corresponder e se buxa certo então foi o que eu fiz pô peraí Jorge gostei cara olha muito legal essa tabela aqui que vocês me trouxeram mas deixa eu ir lá ver de perto deixa eu conhecer as pessoas deixa eu ver como que é essa empresa né e aí foi isso a sensação de pô cheguei num lugar bacana né e aí fica né o meu a minha recomendação do produto né quem quiser um produto bacana uma fábrica legal pra fazer trabalho né uma linha que ainda tá sendo trabalhado o branding dela em São Paulo consolidando mas cara oportunidade de ganhar dinheiro de botar o time engajado pra vender o produto dentro da loja e fazer uma rentabilidade legal tanto é que em outros estados já tá vendendo pra caramba acho que em Minas que eles tão arrebentando em Minas, Rio de Janeiro Goiânia Goiás né e chegaram aqui cara embalagem linda né embalagem linda produto sensacional mais uma vez levei pros veterinários pra nutrólogos tá e levaram essa ração pra fazer o teste três sacos que chegaram de teste aqui pra mim os caras falaram Jorge é uma ração que bate de frente com qualquer outra ração prêmio aí tá então tá aqui no nosso programa cara nós vamos fazer um trabalho excelente com eles e vocês vão ver aí em grandes lojas de São Paulo né Ricardinho muito legal põe o próximo pra mim aí vamos falar bom aqui não precisa nem falar nada né Ricardinho os caras estão há não sei quantos anos no mercado aí meu galera da Cats eu falo que é a galera mais maluca do mercado pet são mesmo né são vendedores os caras são surfistas da parada os caras que tem produto um leque de produto incrível cara mas incrível mesmo um leque aí os caras se preocupando muito com o bem-estar animal investindo na fábrica cara e você que tá comprando da Cats eu vou falar um negócio pra vocês os caras estão investindo na galera nova do surf do skate estão patrocinando essa galera tá estão tirando a galera ali da rua e investindo na galera você quer uma marca além de ser um produto top uma marca que tá investindo no esporte cara então isso é legal demais você conheceu a galera lá você conheceu o Pico cara deixa eu até falar você conheceu a desculpa não claro por causa do surf né que a gente conversou aqui eu sigo vários perfis de tem uma galera pra quem não sabe né tem uma galera que acorda todo dia de manhã 5 e meia da manhã vai na beira da praia lá e faz a pra passar o status de como que tá o mar naquela praia isso mas isso acontece em várias praias em várias páginas né várias perfis meu os caras tão em todos esses perfis aí o cara não o mar tá assim um metro de onda a formação tá legal e olha se você não tem cats eu quero a cat caceta cara é onda ou é areia é a onda cat que legal né cara os caras tá em tudo é incrível tá aí o brand dos caras a conexão muito legal dos caras com quem surfa com o skate com o animal com a natureza mas é autêntico porque o surf é uma paixão do Beto do Betão que levou isso pra dentro da empresa olha que legal é autêntico o cara vive aquilo o cara levou pra dentro da empresa tem verdade tem verdade real ele conecta com os surfistas das antigas os caras sabem que ele tá conectando com propósito ali não é só porque ele quer que o cara fale da marca sim que loucura né loucura cara e assim cara os caras tão vendendo demais cara tão lá patrocinando o problema na gazeta eles são os patrocinadores oficiais do meu quadro toda quinta-feira lá cara e é bala sabe os caras tão investindo tão fazendo propaganda na Band no SBT os caras tão investindo e assim investiram aí fizeram uma reforma absurda na fábrica investiram não sei quantos milhões aí cara uma empresa que 200% só tenho que agradecer a Kets por estar aqui e renovar com a gente mais uma temporada aí vamos colocar mais uma aí quem que você vai colocar pra gente aí quem será quem será opa essa daí essa daí é Rações Renata nosso parceiro vocês conhecem o Ricardinho cara da Rações Renata o Gil você conhece o Gil a Clarice já teve o prazer de conversar com o Gil e com a Dona Clarice é uma pergunta direta é você já teve eu já na feira né na feira sim verdade conheci meus pais lá cara aqueles dois são não tô falando aqui faz de conta que o Ricardinho não tô ouvindo exemplo 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 ali de unidade você vê que os dois é engraçado cara eu conversei com os dois você vê que eles os dois são uma unidade cara eles são tem sentido que eu tô falando Ricardinho os caras são os dois ali eles se uniram ali e construíram porra uma história cara uma história que o Ricardinho aqui teve a genialidade de conduzir aumentar fazer prosperar ainda mais né Ricardinho assim são 38 anos né de rações Renata já no mercado agora completa em novembro e eu tô há 17 anos já na operação ali comecei meu moleque atendendo ajudante da galera realmente lá de baixo fui passando por todos os cargos todos os processos por tudo é a empresa na época quando eu entrei era uma loja só né então não era uma rede e aí a gente veio expandindo né nesses anos nós crescemos bastante consolidamos a marca aprendemos erramos passamos por altos e baixos pra chegar nesse momento né hoje e realmente colocar em prática esse projeto que é a expansão a via de franquias né então a gente já tá com esse modelo consolidado desenho de de viabilidade modelo de loja que a gente definiu que vai ser o modelo de expansão já tá desenhado tá e aqui né pra agradecer o Jorge por ter esse canal né onde eu venho aqui me divirto troco ideia a gente contribui com o mercado aprende né me deu essa abertura de também poder falar do meu projeto e então é isso quem quiser saber mais me procura ou no perfil da Rações Renato ou no meu lá que é o gilricardo.pet e a gente vai discutir mais sobre esse né passar mais detalhes aí posso falar pra vocês que que querem ter uma loja vão atrás do do projeto ali que é um negócio assim é um negócio assim né é cara é sensacional e eu vou falar o que eu falei no podcast passado tá ele a mãe o pai criaram um caminho desmataram ali e você vai pegar o atalho porque assim o know-how que eles têm de compra de conhecimento no mercado pet de poder de compra você vai tá com o nome Rações Renata você sabe o quanto é difícil hoje você consolidar um nome e aí você pega uma empresa que tá consolidada no mercado que tem um baita respeito e fala assim ó tá aqui meu nome aí você fala quanto vai custar isso menos que você imagina deixa eu ter um ponto importante né eu tava conversando esses dias com um grande diferencial desse modelo que a gente criou é o fato da minha conexão de vamos falar assim bem transparente de ganho com esse meu parceiro com esse franqueado vai ser 100% conectada só com a venda dele porque a gente vê modelos de franquia no nosso segmento que o cara na verdade ele tá ganhando dinheiro por trás no abastecimento na venda desse cara se o cara tá vendendo performando muitas vezes ele não é o grande interesse porque ele ganha dinheiro abastecendo esse logista quanto mais estoque o cara tem mais eu ganho e meu compromisso com esse cara não vai ser esse vai ser realmente eu se o fabricante pode me dar um rebate me dá em verba que seja beneficiado benefício pra todo mundo da rede e a gente vai ganhar eu quero estar junto com o cara no faturamento dele no crescimento dele quero que esse cara não fique com uma loja só que ele monte a segunda monte a terceira e cria realmente aquela a rede dele na região dele acho que esse é o isso é como a gente falou é a minha cultura sabe é o meu trabalho eu sempre quando eu entrei pra trabalhar com meus pais eu tinha muito claro que era o seguinte eu não tava ali pra dividir eu tava ali pra somar e criar o meu espaço dentro daquela empresa fazer meus pais mais crescerem e também conquistar os meus sonhos meus objetivos aqui a mesma coisa quem vier comigo nós vamos somar eu não quero pegar do cara ah o cara trabalhar pra mim não eu quero que a gente cresça junto o que é dele ele vai ser dele a minha parcela tá ali pra gente se unir realmente e todo mundo crescer e eu quero ver essa marca quanto que o cara precisa hoje pra investir numa loja de recadinho ô Jorge hoje pra começar tá aí o modelo incluindo gôndolas mercadoria faixada a partir de 300 mil reais a gente já consegue montar um modelo que é o menor modelo porém uma ração enzenata e quero te fazer uma pergunta aqui não sei se você pode falar isso se não puder a gente corta quanto que o cara tem que te pagar de início taxa de franquia pra esse modelo menor é de 30 mil 30 mil pra começar é esse modelo e o espaço? o espaço pra essa loja de no mínimo 100 metros quadrados que aí o cara tem que arrumar como que funcionaria? como que funciona? o vamos supor Léo putz cara vamos fazer vamos fechar a gente vai assinar um pré-contrato porque você talvez ainda não tenha o CNPJ da loja porque não tem o ponto ainda certo? o contrato de franquia tem que ser já na hora que tem o CNPJ e endereço então a gente vai ter a primeira etapa que é de escolher ponto qual que é a sua praça? vamos lá onde você tem conhecimento já onde é mais fácil de você fazer gestão vamos lá entender escolhemos ponto você abriu a empresa ali é dada a largada realmente na franquia entendeu? claro que a gente vai começar ali a partir daquele momento a ver necessidade de reforma montar layout mas é preciso de no mínimo 100 metros quadrados pra ter uma ração enzenata porque é mix é experiência do cliente tem que comer o Guto Guto você que é um cara que eu vi aí que é um cara você que é um cara crânio um cara que conhece de marca que conhece de brand não você entendeu o valor que ele falou? 30 mil agora o que você acha? é caro pra uma empresa de 38 anos? nem pouco não eu tava aqui calculando eu falei cara um cara que tá 38 anos no mercado não é 3 anos não é um aventureiro é a história de que eu achei que era tudo mata né esse unido não era mata era lana nós estamos falando gente nós estamos falando de 38 anos no mercado você tem uma marca de 38 anos no mercado por um aporte inicial de 30 mil ô Ricardinho depois acabou o podcast nós vamos sentar ali e trocar 3? você quer 3? mas a ideia é essa não cara eu fiquei assustado o que ele falou pra formar uma rede de empresário é o ganha-ganha aquele ganha-perde que o cara acha que tá ganhando mas eu tô por trás não isso aí vamos fazer junto Pacareira só lá rapaz você vai viajar o Brasil inteiro e em cada lojinha dessa vai ter lá o comedor o portão com certeza tem que ter vamos ver quem mais vai estar na narrações Renata põe mais um pra mim na tela mais um parceiro cara com muito orgulho eu vou falar aqui pela segunda vez nova parceria com a gente o Grupo Sábios o Grupo Sábios é uma das maiores empresas de higiene e cosmético do Brasil pra pet eles tem brincando umas 4 ou 5 marcas marcas de shampoo profissionais os melhores groomers do mundo estão com a marca do Grupo Sábios estão lançando a linha pra lojas que com certeza vão negociar lá com a com a Rações Renata então muito orgulho aí o Grupo Sábios acabou de fechar contrato hoje com a gente um belo contrato aí uma grande parceria nós estamos estranhando aí a segunda vez que nós estamos falando deles e vocês vão ver muito produto mais uma vez eu falo fiquei impactado a hora que eu entrei na empresa dos caras eu nunca na minha vida nunca eu vi uma empresa tão organizada tão limpa uma empresa você entra na empresa ela cheira shampoo tá pessoal alegre pessoal contente e eu vou fazer um vídeo pra mostrar isso pra vocês tá eu falei pra eles nós vamos fazer um institucional e mostrar pra vocês terem noção o que que é o Grupo Sábios que orgulho cara mais uma empresa aí de cara que eu me apaixonei e eu falo que o Papai do Céu é muito bom comigo de colocar a gente em conexão tem a marca dos sábios aí pra colocar tem mais uma que é a Pet tem aí você colocou no outro é Pet Pet Show ah tá aqui é a linha Show né que tem alguns shampoos deles isso aqui eu só peguei hoje tá gente como nós fechamos um contrato hoje eu acabei dando um print aqui no catálogo e coloquei aqui pra gente apresentar não deu nem tempo eu fechei no caminho vindo pra cá recebi a resposta que o contrato tava fechado tá e tem a Pet Show Cosméticos né há mais de 12 anos no mercado o QR Code tá ali na tela pra você conhecer o que eu tô falando vai ali com o QR Code a gente preparou isso aqui rapidinho só pra anunciar pra vocês que o Grupo Sábios agora é nosso parceiro tá e convido vocês vocês aí que quiserem conhecer dar uma olhada como funciona uma fábrica aí de higiene e parte de estética animal cara você vai gostar vocês vão gostar que vocês gostam dessa parte de processo né lá dentro cara que que doideira cara que fábrica parece que eu tava falei até pro Ricardinho no podcast passado parece que eu tava entrando dentro de um sabe um hospital americano cara aquele todo branquinho com os vidros e tal e as fábricas funcionando e o cheiro eu falei cara não é possível que isso aqui é uma fábrica de shampoo é legal trazer isso né cara é legal trazer isso vou convidar vocês aí lá comigo a gente vai fazer um a quem era o já pertinho de vocês então muito obrigado aí a Tamara muito obrigado ao Thiago a Adriele e todo mundo aí do Grupo Sábios e falar de mais uma empresa que tá com a gente né que eu falo que é uma das empresas aí que que tem uma variedade incrível tá sempre lançando produto que é a MacPatch tá queria agradecer muito a galera da MacPatch por que que eu falo da MacPatch a MacPatch ela entra naquele conceito de gestão que você falou o dono da MacPatch o Fabrício era um cara que batalhou muito e era o cara do boleto o cara da nota o cara chegou uma hora que ele montou uma estrutura e falou assim não o que eu gosto de fazer é criar ele saiu de cena montou uma equipe montou um comercial fudido montou ali a esposa dele toma conta aí né da parte de gestão a cunhada dele e tudo e o dono da empresa saiu e falou assim vou criar então é uma das empresas que mais cria produtos hoje no mercado pet tá eles estão vendo a necessidade e eles cara tem lançamento atrás de lançamento cara esse é novo esse é novo esse é o light dado né que é uma uma fonte aí bebedora né muito legal né porque a gente fala que o pet ele tem o gato tem muita necessidade de tomar água né pra não ter um probleminha no rim né então assim a mac patch ela tá investindo em muitos em muitos produtos eu vou começar chegou aí um caminhão de mercadoria pra mim toda semana a gente vai mostrar aqui vai colocar aqui em cima pra vocês darem uma olhada aí nos produtos da mac patch tá então galera nós estamos com um time aqui de patrocinadores esse ano aí que é nota mil tá pra chegar mais um aí tá mais um que é mais um patrocinador top as empresas que vocês estão vendo aqui vocês podem confiar tá que são empresas aí de muita credibilidade e que vão trazer muita novidade pra vocês e olha só o que eu vou falar hein a partir da semana que vem nós vamos ter sorteio tá nós vamos ter sorteio de produtos aqui eu vou montar kit tá de produtos e quem ganhar presta atenção eu vou levar na sua casa tá vou levar na sua casa vou filmar vou conhecer a sua história vou conhecer o seu patch nós vamos transmitir isso no youtube é o repórter patch na estrada tá patrocinado por outras por todas essas empresas então cara tem muita coisa pra acontecer esse segundo semestre vai ser uma vocês estavam falando que eu tinha que desacelerar o caraca eu vou acelerar é muito bicho eu vou pisar no acelerador e vou embora bicho com a produção aqui é bom né cara quando a gente faz o que a gente ama né cara quando a gente escuta o domingo à noite e fala assim porra tem que trabalhar né cara tem que trabalhar né cara é isso legal cara e como é que você lida com a Ligia cara que a Ligia não é esse fogo na bomba que você é não a Ligia é mais calma não é cara ah então eu acho que essa é muito yin e yang ali é isso é real real é verdade eu aprendo muito com ela que nem quando o Leo tava falando a questão de ele ser dele ser mais direto às vezes até estúpido enfim é não é esse o mérito mas assim eu falo que eu aprecio porque eu gostaria de ser mais assim e até mais direto também eu sou cara até prolixo eu falo demais eu não consigo falar com nenhum cliente parado se você me ver sentado parado falando com o cliente tá errado eu me identifico entendeu é melhor eu levantar e andar então assim eu sou muito elétrico muito isso e a Ligia ela sempre foi o meu contrapeso então a gente tem uma troca muito legal nesse aspecto isso é legal né um relacionamento né isso é um bate papo que a gente vai ter pro próximo podcast né eu aprendo demais o 8 e 80 né cara porque eu com a minha esposa é a mesma situação é uma troca assim a gente tem que saber da nossa limitação a gente falou aqui agora eu sei das minhas limitações reais principalmente no que ela é muito forte e eu trouxe ela um pouco pra esse lado um pouco mais comunicativo na escola no fundamental no ensino médio eu sempre fui um cara com muitos amigos com muita comunicação e muito envolvido e ela não ela sempre foi um pouco mais né retraída hoje eu fico assustado às vezes com o nível de 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 sabe de desenvoltura e de relacionamento dela também e às vezes ela fala assim por exemplo eu nunca fui um cara de ficar em casa então às vezes agora eu tô falando então não fica em casa não fica aqui ela fala assim quem é você o que que tá acontecendo então assim essa troca é real existe isso eu e minha esposa é 880 eu falo que a minha esposa que se estiver é uma tsunami cara e eu estiver na praia eu vou falar assim ó meu tá vindo uma tsunami corre ela vai falar peraí eu vou arrumar mala eu vou colocar as coisas minha esposa é nesse nível cara a gente é 880 e como é legal esse em casa são dois furacões é não é mesmo né cara a raíssa sangue nos olhos nós dois muito empreendedor muito sonhador muito cabeça milhão e tua esposa porque tu não quis vir a minha esposa tua esposa também é gestora né minha esposa ela é minha esposa ela não veio porque primeiro ela ficou um pouco envergonhada foi o primeiro motivo já fiquei sabendo que era um avião profissionalmente também ela é já ela é ela é muito capacitada muito inteligente né ela tem umas experiências bastante importantes em grandes companhias com relação direta com cargos muito altos então ela tem uma vivência diferente também como é que é o nome dela? Thaís hashtag vem Thaís queremos você aqui queremos você aqui Thaís Ricardinho intima Thaís fala Thaís bora falar dessas você sabe que ela ela então ela não veio porque ela ficou primeiro intimidada e depois cara os dois molequinhos ficaram doentes semana passada e essa semana o mais velho também tá e ela também não tá legal mas tá bom tá bom nós vamos esperar o seu momento Thaís você vai vir aqui sim Thaís vamos fazer o seguinte ele vai falar aqui não dói nada é tranquilo o podcast é legal é um bate-papo fluiu né nós estamos acho que deu umas duas horas e pouco não não é a produção tá pra mim corta corta mas cara cara deixa eu falar uma coisa aqui fica a vontade vocês estavam falando da Lígia e eu comentei das pessoas eu tenho uma coisa pra falar da Lígia é que é assim nessa definição de papéis e responsabilidades que a gente fez a gente colocou a Lígia a gente colocou ela demonstrou-se bastante feliz em conduzir a parte também de marketing então hoje ela é responsável por todo o processo de recursos humanos né dentro da MF a parte operacional financeira e a e ela assumiu o marketing né e assim cara ela ela se ela faz um trabalho lá que realmente a gente não tem outra pessoa pra fazer melhor que ela né foi buscar tá buscando né conhecimento aí ela tá também fazendo MBA pra se especializar em marketing que é uma área que ela gosta bastante então é estamos desenvolvendo essa área mas o que eu queria falar dela de uma parte pessoal talvez nem ela saiba mas ela me dê um feedback porque assim cara a Lígia fala pouco né como eu falei a questão objetiva é ela fala pouco mas assim é de uma sabedoria que o que ela fala ela tem uma maturidade emocional que eu fui entender recentemente e ela me deu um feedback que eu perguntei eu falei mas porque eu sou um cara muito de vez em quando muito intenso é gero até situações porque eu acredito no que eu tô falando gera situações incômodas sou muito franco muito direto às vezes a palavra pesa muito soa cria uma tensão uma tensão né não é uma qualidade isso é uma coisa que eu preciso trabalhar em mas ela falou sabe qual que é o seu problema você é impaciente cara nunca ninguém me falou que eu era impaciente simples e direto mas assim acertou na alma eu falei porra é isso mesmo eu sou impaciente e eu sou então obrigado Lígia isso tá me ajudando a melhorar viu cara e eu sou impaciente ela tem isso e é isso que eu tô falando é exatamente isso eu tenho essa eu sou prolixo às vezes eu falo muito porque eu tenho que realmente acertar aquilo você parece irmão do Dan aqui da produção você já viu como você é tudo que é indiano é que eu tô sem barba com barba é o zico o zico aro indiano se andar com os dois aqui ninguém chega a perder a gente não o oriente médio tá duas bazucas aqui o oriente médio pesado mas justamente só um contrapeso é isso sobre o contrapeso é isso exatamente o que eu falo ela tem isso ela tem isso num nível absurdo e que cada vez mais eu tenho que trabalhar isso em mim também porque é realmente é sobre isso galera foi top né muito bom foi legal demais né cara foi um podcast muito gostoso bate papo a ideia é essa mesmo é fazer uma sala aqui e a gente debater eu tenho certeza que alguém que assistiu esse podcast aqui vai ter um clique em algum momento vai falar porra é isso né e essa é a ideia do podcast né você que tá escutando ali na esteira correndo tá viajando tá pô se serviu pra você aqui se você achou legal comenta aqui curte compartilha pra alguém joga nos grupos tá porque a nossa ideia realmente desse podcast é agregar tá agregar na vida de vocês eu falo outra coisa aqui também que eu falei no podcast passado e o pessoal falou Jorge divulga isso porque tem muita gente que não sabe o nosso podcast aqui toda a monetização do nosso podcast é doada não fica nada pra gente graças a Deus a gente já tem uma monetização que eu acumulo ela até o final do ano e o ano passado junto com alguns parceiros a gente comprou mil panetones mini panetones a gente comprou mil brinquedos e trezentas cestas básicas junto com parceiros tá que um vem e doa um pouquinho aqui outro vem e doa um pouquinho ali e tal então a monetização desse podcast é doada tá esse final do ano esse final de ano a gente vai doar novamente no ano retrasado a gente comprou quatrocentos e cinquenta mac lanche feliz e entregamos em duas comunidades tá qual que é a forma que você tem de ajudar é doando não é se inscrevendo eu não quero o seu dinheiro eu quero que você se inscreva no canal que você compartilhe pra aumentar a nossa monetização a nossa visualização e a gente poder fazer mais pra quem precisa Jorge e quando o podcast tiver aí o canal se Deus quiser vai chegar a um milhão dois milhões de inscritos esse é um propósito nosso aqui com o papai do céu tá então tudo que entrar nesse podcast até o final da nossa jornada aqui será doado tá é a forma que você tem de ajudar é isso é compartilhando curtindo comentando e fazendo isso aqui ficar mais longe né Ricardinho cara obrigado mais uma vez obrigado pelo teu tempo aí eu sei que é correria foi top demais show de bola obrigado irmão você é um cara que virou brother já irmão só falta me ensinar a surfar só depende de você no skate eu me garanto no longo eu me garanto cuidado como você fala é você você precisa ver as fotos desse cara aqui eu não sei se ele fez montagem no chat GPT entendeu mas não coloca esse peso aí porque não é tudo isso não você é louco eu posso te iniciar assim como eu você é mestre cara é uma coisa que eu tenho vontade cara você acredita o skate ali o skate tá ali o long tá ali a hora que você quiser dar um rolê a gente pode ir ali eu me garanto cara no surf nós vamos cair juntos é você me dar umas aulas lá no surf eu posso te passar um pouquinho do que eu sei lá e a gente se diverte vamos lá tamo junto galera obrigado viu mais pra vocês obrigado obrigado mesmo e vocês aí de casa espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu fui tchau